Na primeira aula eu não consegui me apresentar, eu tava bem na hora que o Xavi me chamou, não consegui ficar a aula inteira também, mas na hora que ele me chamou tava offline, tava meio ruim a conexão, mas eu acho que a maioria de várias a gente já se falou no WhatsApp, alguns já tiveram contato com mais material meu também, mas já tô no mercado aí faz uns anos já e resumindo bem a minha história, não sei se todo mundo já sabe, mas eu também fiquei indignado com essa parte de que como podia eu querer fazer uma coisa e não conseguir fazer, resumindo bem a história, eu queria ter um comportamento e não consegui, então eu comecei a ficar indignado nessa questão de, bom, se eu não tô conseguindo ter um comportamento que eu mesmo quero ter, que nem é tão difícil, por exemplo, se quer ir na academia hoje e levantar 150 quilos no supino, você não vai conseguir mesmo, agora seria relativamente fácil eu colocar um stop num lugar e não mexer mais, né, não ter uma dificuldade física nisso, mas tinha uma dificuldade em que eu encontrava muito grande, então eu comecei a me questionar muito e quis ir atrás, então, bom, então o que que é, qual que é essa dinâmica e o que eu preciso fazer pra começar a ter o controle? Aí eu comecei a entrar em bastante estudo nesse sentido e cheguei onde o estudo que eu tô hoje, aí comecei a desenvolver, fui estudar também a parte do coach, que foi a coisa que eu encontrei que mais tinha essa finalidade de desenvolvimento comportamental, evolução pessoal, alta performance, etc. É uma metodologia que busca esse tipo de coisa e aí depois também comecei a cair de cabeça Mark Douglas, Van Tarp e entre outras questões, agora também a gente tá estudando a fundo a PNL pra poder colocar em prática, vou falar isso aí mais ao longo do curso também. E agora já indo aqui pra cima do curso de vez, agora a gente vai iniciar uma parte agora do curso que é estritamente sobre psicológico, né, então a gente vai relacionar muitas vezes a parte técnica do mercado, mas sempre sobre o viés de como que isso interage e impacta a parte psicológica e vice-versa também, né. Mas, dando uma resumida também, é aquilo que também o Van Tarp fala, é quando a gente vai operar no mercado, o mínimo que tem a ser feito ali é a leitura do gráfico, né. E inclusive é uma coisa que é fácil de fazer, com o tempo você pega rápido, você pode aprender uma técnica que tenha bastante conceito mais fechado e aí relativamente é simples isso, mas na hora que realmente você vai operar, o que sai pra fora são as suas características pessoais, comportamentais, as coisas da sua personalidade, seus valores, suas crenças, tudo isso acaba vindo à tona e a análise do gráfico ficou lá pra trás, ficou muito pequena perto de todas as coisas que afloram. Então, com certeza é muito importante o estudo do autoconhecimento e não só... O primeiro passo seria o autoconhecimento, encontrar quais são suas crenças, as úteis, as inúteis, as que estão dificultando, as que tem mais força, as que tem menos força, e também encontrar as dinâmicas necessárias para os vários momentos da sua atividade como um trader, né. Então é isso que a gente vai se focar muito também, isso que todo o modelo do Van Tarp se baseia muito e a grande prática nisso tudo, porque não adianta só falar, né. É muito comum a gente ver, eu estudei também exaustivamente tudo que eu consegui achar sobre essa parte psicológica do mercado financeiro e normalmente tudo é muito falado, né. Então tem cursos legais, tem um do Bo Williams antigo, não sei se todo mundo já ouviu falar, Bolsa na Cabeça, faz tempo já que ele gravou, entre outros aí, e o pessoal sempre fala, 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 é um monte de conceito legal, importante, mas parece que aquilo não transforma mesmo a pessoa, né, porque não tem prática, não tem algo que vai realmente interiorizar e fazer isso virar uma dinâmica dentro de você. Então aquela coisa, ah, o primeiro stop é o mais barato, pô, legal, a gente tem que controlar as perdas, então assim, fica muito nesse nível da teoria, mas para colocar isso em prática é uma outra história, né. Então é disso que a gente vai abordar nesses próximos cinco temas aqui. Esses temas, eles se desenrolam, cada um, nas partes práticas dele mesmo, então são tarefas aí que vão ser feitas por vocês, só que a gente decidiu de fazer isso num segundo momento, tá. É uma atividade bem dinâmica mesmo, tudo através de planilha, vai ter coisa que a gente vai fazer junto. É um segundo módulo aí do curso, a gente já tá no módulo cinco, mas diga assim, é um segundo tempo do curso que vão ser sessões individuais, eu vou fazer pessoalmente com cada um de vocês em vários horários, cada um vai marcar o melhor horário. O Shire também vai fazer isso na área de desenvolvimento do operacional, e eu vou fazer com diversas técnicas do coach, da PNL, entre outras, depois eu vou explicar melhor. Mas agora, nesse primeiro momento e nas próximas cinco semanas, nós vamos passar as questões teóricas de cada um, tá. Então a compreensão e o entendimento sobre as cinco coisas importantes de compreender isso ao nosso nível racional e emocional, compreender como isso se processa tecnicamente no mercado, e a interação que tem entre todo esse processo do mercado com o nosso processo mental. Que acaba gerando um impacto muito grande e entra em várias questões aí, que acabam tendo como consequência os comportamentos indesejados, que é aqueles lá que a gente já conhece e tudo mais. Então, assim, o que eu queria falar antes, até que não está aqui nos slides, mas é um conceito bem interessante que eu quero passar, que é o seguinte. Por exemplo, por que eu falo também dessa parte conceitual que todo mundo fala, fala, fala pra caramba sobre a parte neurológica, sobre a psicologia, entre outras coisas, mas não funciona nas pessoas? Porque nem sempre só compreender é o suficiente pra gente conseguir mudar alguma coisa. Então, assim, existe uma dinâmica mental que se processa na nossa mente, e ela é mais ou menos assim. Eu vou fazer um processo de... O processo completo da mente é assim. Os nossos resultados, eles são consequências das nossas ações. As nossas ações são consequências dos nossos comportamentos. Os nossos comportamentos são consequências das nossas crenças e dos nossos valores. Valorem os valores, seus valores, são as coisas que são importantes pra você. Os valores e as crenças são consequências dos significados que nós damos pras coisas. E os significados que nós damos pras coisas são consequências das percepções que nós temos das coisas. Então, eu vou explicar um pouco melhor isso tudo, mas por que eu estou falando isso tudo? Porque, assim, tem algumas coisas que só de você entender, você muda a sua crença referente àquele determinado conceito, e só de você mudar a sua crença isso já gera um novo resultado. Então, por exemplo, agora a gente vai estar aqui numa parte teórica. A gente vai passar cinco semanas falando de teoria. E muita coisa vai ser elucidada, vai ser compreendida por vocês, e isso daí já começa a gerar novos comportamentos. Mas nem sempre os novos comportamentos, nem sempre uma nova crença vai conseguir fazer com que você deixe de ter um comportamento indesejado. Por quê? Porque são crenças, ou porque é uma crença que tem uma energia, uma crença contrária que tem uma energia mais forte do que essa, e o que caracteriza a energia de uma crença é a carga emocional que ela tem. A gente vai falar mais disso daí durante o curso. Ou outras coisas, ou, por exemplo, o significado sobre uma coisa é tão grande pra você, que não adianta você entender uma coisa, fazer sentido racionalmente pra você, que isso não vai ser capaz de determinar uma nova crença, tá? Então, assim, no primeiro momento a gente vai passar toda essa parte aqui teórica, e bastante coisa já vai ser elucidada, bastante coisa já vai começar a entrar no eixo. Mas nem tudo. Pode ser que tenha aqueles comportamentos recorrentes que acabam acontecendo, tem coisa que de repente fica em conflito ainda, porque tem uma outra crença muito forte que acaba sendo conflitante com essa, de repente, a nível racional ou a nível subconsciente. Você não tem noção ainda racional que aquilo tá em conflito, mas tá. Isso pode acontecer, tá? E aí, mais pra frente, que é a hora que a gente vai entrar pesado, com as técnicas de PNL que também tem bastante no processo todo do Vantarp, porque aí a gente faz esse trabalho de, por exemplo, identificar as crenças que estão com alto valor de carga emocional, ou então tem um valor muito forte na sua personalidade, etc. E aí a gente vai conseguir minar a energia dessa crença, vai conseguir fortificar outras crenças, vai conseguir identificar melhor quais são as questões conflitantes dentro de você, e trabalhar pra que tudo isso seja alinhado dentro de você. Então, assim, é necessário esse trabalho mais profundo, pra que o que não foi suficiente ser alterado só de compreender algo novo, tenha esse segundo passo, que é um passo mais incisivo mesmo no impacto do resultado, tá. Agora, voltando a falar sobre aquele processo, queria falar um pouco mais sobre ele. O Shire também chegou a falar sobre a pirâmide invertida lá, acho que vocês lembram. É um conceito bem parecido com aquele, que na pirâmide, ele... Aqui tá a pirâmide... Tá dando pra ver a pirâmide? Entrou na tela? Aproveitar pra tomar uma água. Então... Legal. Aí aqui fala, né, que as crenças de ambiente determinam o comportamento, cada vez vai ficando mais profundo. E as de espiritualidade são as mais profundas, que acabam tendo mais impacto sobre as outras, e quando você muda essa, muda bastante as outras. E o Van Tarp até também, ele fala, é... Eu vou fazer uma coisa aqui, pra ficar... Pra ilustrar uma coisa. É o seguinte, aqui em cima, por exemplo, vamos pensar que tudo isso daqui são latinhas, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo a gente tem uma latinha, que ela segura duas latinhas, que seguram quatro latinhas, que seguram dezesseis latinhas... Oito latinhas, que seguram dezesseis latinhas, que seguram trinta e duas latinhas. O resultado final, como se essa daqui fosse o resultado final, que é, por exemplo, o resultado financeiro que você obtém do mercado financeiro, eles são várias latinhas, ou seja, você tem várias coisas que geram o seu resultado. Não adianta você querer na força pegar e mudar um resultado, que de repente toda a base ainda está, aquele resultado pode voltar, e você não mudou muita coisa. Isso daqui são os resultados. Se você descer um nível, você vai pro nível das suas ações. Se você conseguir mudar uma ação, você consegue mudar, por exemplo, dois resultados. Isso fazendo uma analogia, né? Mas o que eu quero dizer, o impacto das suas ações, se você conseguir realmente mudar uma ação, ela vai ter um impacto maior sobre seus resultados. e descendo mais também, a gente tem o próximo, que são os comportamentos. Se você conseguir mudar de verdade um comportamento, ele vai determinar novas ações que vão determinar novos resultados. Descendo mais, a gente vai ter crenças e valores. E aqui eu já quero começar a explicar um pouco melhor, para ter essa... Quem não conhece muito bem sobre esses conceitos, ele se dá um pouco melhor. Crenças, né? Tudo que a gente acredita. E tem as crenças que são bem irracionais, por exemplo, bom, eu acredito que a tela do computador está ligada, tem coisas que são bem superficiais. Agora, tem muitas crenças que elas são subconscientes, que a gente não consegue traduzir em palavras, no português. É uma crença que está presente no nosso sistema mental, ele constantemente faz parte do nosso dia a dia, determina os nossos comportamentos, e a gente não consegue trazer ela, sem um trabalho mais profundo, para o nível racional. E essas daí, quanto mais profundam, mais elas conseguem impactar. E as crenças, elas podem ser alteradas, tá? Pegando até um exemplo agora do Mark Douglas, ele fala, por exemplo, de uma crença da criança no Papai Noel. Então, por exemplo, a criança acredita no Papai Noel, e aquilo para ela é muito forte, ela gosta de acreditar naquilo, e ela acredita muito, é um negócio muito especial para ela. Então, quando ela vai, aí, por exemplo, ela está em casa, começa a ficar de noite, a noite de Natal, ela ouve um sininho lá fora, ela sai correndo para a janela, toda animada, porque ela acredita muito, aquilo é muito forte para ela, e tem uma carga emocional muito grande. Aí, com o tempo vai passando, ela começa a ouvir falar que o Papai Noel não existe, a primeira vez que ela ouve falar que o Papai Noel não existe, ela duvida, ela vai ter uma certa revolta, vai ter um impacto negativo nela, ela vai negar aquele tipo de coisa, vai causar uma hostilidade nela, até, dependendo da idade e tudo, e é até uma hora que ela começa a aceitar, e aí ela entende realmente que o Papai Noel não existe. E aí ela tem uma nova crença, aquela crença antiga não deixa de existir no estado, no ambiente mental dela, mas não tem mais energia, porque ela sabe que não faz sentido. Agora ela acredita que o Papai Noel não existe, que é uma criação, foi para outro lado. Então, assim, esse é um exemplo de crença, e um exemplo de crença de como que trabalha essa dinâmica mental do que é uma crença dentro da gente, a carga que existe nela, etc. E tem também, junto no mesmo piso, tem os valores. Então, o valor é tudo que é importante para a gente. Por exemplo, tem gente que a família é muito importante. Então, a pessoa faz tudo pela família, se dedica, se esforça, e coloca um valor gigantesco na família. Se alguém vier fazer algum mal para a família dela, ela pode, inclusive, ter um comportamento, então, o comportamento é consequência dos valores. Ele pode ter um comportamento que, de repente, ele nunca teve, ou um ímpeto violento, alguma coisa assim, porque o valor dele para a família é muito forte. Ao mesmo tempo que, de repente, tem algumas pessoas que não têm o valor de família e não estão nem aí. Por exemplo, um jovem meio revoltado, para ele, família é uma porcaria, ele não está nem aí. Se alguém vier xingar a família inteira dele, ele não está nem aí. Ele pode entrar junto e xingar junto, porque, para ele, aquilo lá não é um valor com alta carga emocional de significado. As crenças e os valores são consequências dos significados que nós damos para as coisas. Então, é o seguinte, por exemplo, uma cruz, quem é cristão, as diversas linhas cristãs, qual é o significado que um cristão dá para a cruz? Na verdade mesmo, aquilo lá é só duas madeiras, uma cruzada com a outra em forma de cruz. Mas, para um cristão, aquilo tem um significado muito grande. Aquilo representa representa a paixão de Cristo, representa todo o valor religioso que ele tem, a salvação da alma dele, e por aí vai. Então, ele agregou um significado muito grande àquele objeto, por exemplo, a cruz, e aquilo vai determinar as crenças e os valores, vai determinar os comportamentos. De repente, quando ele vê alguém fazendo alguma coisa muito ruim com uma cruz, ou ele pode ficar com raiva, ou ele pode ter um enjoo, ou ele pode ter pena, quase certeza que ele vai ter uma reação fisiológica muito grande, porque ele deu um significado. E os significados são consequências das percepções que nós temos das coisas. Então, ainda pegando o exemplo da cruz, a percepção que ele tem daquela cruz, porque na verdade é só, de novo, é só um objeto de madeira, mas ele tem uma percepção que liga com toda aquela parte religiosa, com a coisa do Cristo, que foi crucificado, e essa percepção cria esse significado, etc., todo. Então, se não tivesse, se não fosse ensinado isso a ele, se ele vivesse em um lugar que nunca existia o cristianismo, ele não teria essa percepção sobre aquele objeto e não teria todas essas consequências. Ele não teria criado um significado, ele não teria uma crença e um valor em cima daquele objeto, isso não geraria um comportamento nele, que não teria como consequência uma ação, que não teria como consequência um resultado. Então, beleza, a nossa grande intenção, no final das contas, é ter um resultado financeiro positivo no mercado. Mas eu quero falar isso, que conforme nós vamos andando para baixo nessa lista de coisas que eu fui falando agora, a gente consegue perceber que se você pegar e derrubar uma latinha, como se fossem aquelas latinhas de mercado, quando a pessoa apoia uma na outra, isso aqui em um cenário meio lúdico, elas estariam ao contrário, tem 32 apoiadas em uma. Se a gente derrubasse a última latinha, todas vão cair. Entendeu? Então, se a gente trocar uma percepção que a gente tem sobre alguma coisa, de verdade mesmo, no nível mais profundo do nosso ambiente mental, a gente consegue ter 32 novos resultados, um exemplo, dando uma metáfora. Mas todos os resultados vão ser novos dentro daquele cenário, daquele contexto em que a nossa percepção mudou. Então, por exemplo, enquanto a gente vai estar, enquanto eu estiver falando aqui sobre a parte teórica, que é o que a gente vai fazer nas próximas aulas, a gente não vai estar nos níveis mais profundos, mas é muito importante, num primeiro momento, pelo menos entender, colocar essa informação para dentro como um entendimento racional, pelo menos. pode gerar conflito, pode não determinar comportamentos numa primeira instância, mas com o tempo nós vamos começar a identificar quais são as crenças e os valores que você tem, se isso está de acordo com as crenças e os valores que são necessários para o mercado. Porque também tem uma coisa que é assim, pode ser que você tenha uma crença e um valor muito interessante, só que ele não gera o resultado que buscamos num determinado conceito. Opa, boa noite, Neto. Neto, eu vou continuar em frente aqui e depois você assiste o começo da aula gravada, por favor, tá? Tá certo. Boa noite, cara. Então é isso, pode ser que nós tenhamos crenças e valores que geram comportamentos legais, bons, tudo bem, ótimo, mas que os resultados não combinam ou que as ações não são compatíveis com o cenário em que estamos atuando, que no caso é o mercado financeiro que é um cenário bem complexo em si e ainda mais quando ele se relaciona na dinâmica do sistema do mercado para com a nossa dinâmica mental. Então a gente tem que começar a entrar nessas camadas mais profundas, fazer um trabalho de encontrar quais são e se necessário alinhar essas questões para que as ações, os comportamentos estejam alinhados ao cenário, que é o cenário do mercado financeiro, para que os resultados sejam os resultados que a gente espera, tá? Então eu quis passar esse panorama inteiro para a gente entender como que vai funcionar essa parte de, da parte de, a parte mental, porque o nosso programa é um programa que foi o único que eu vi até hoje também, que tem muito forte as duas partes necessárias para o mercado, né? Que é a parte operacional e a parte psicológica. Então, a parte operacional vocês ainda vão ver muita coisa com o Shire, coisa muito legal e na parte psicológica o caminho é esse que eu falei agora. Entender a nível racional, depois a gente, isso vai ficar lá dentro da sua mente, aí depois a gente vai começar a ver o que que está fora, o que que não está, o que tem conflito, começar a alinhar, começar a trabalhar essas crenças para a gente alcançar o resultado esperado. Beleza. Então, a primeira aula de hoje é sobre o risco. A próxima aula vai ser sobre como controlar o estresse, depois é sobre atitude, aí a quarta é sobre disciplina e a última é tomada de decisão. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre risco. Cara, antes de começar a falar do slide aqui, tem uma coisa que é uma máxima também, é uma realidade do mercado. se a gente pudesse fazer alguma coisa, se pudesse ter uma chance de abrir a cabeça de alguma pessoa, colocar uma verdade lá dentro realmente que fosse funcionar e fechar a cabeça dela de volta e para fazer isso num trader, essa verdade seria controle as suas perdas. Eu acho que todo mundo que está aqui já tem um tempo de mercado, todo mundo já deve ter se ferrado bem em não controlar as perdas, né? Eu acredito até que se todo mundo aqui controlasse muito bem as perdas, provavelmente pode ser que não estaria fazendo esse curso hoje até, a gente não teria a honra de ter se conhecido aqui. Porque, cara, essa é a grande rasteira, esse é o grande buraco negro, essa é a grande armadilha que é o que a gente vai falar muito aqui. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre um parâmetro, sobre uma questão que é a questão considerada mais importante dentro do mercado financeiro, tá? O dia que todo mundo realmente conseguir estar bem com o risco e controlar as despesas de um jeito adequado, não cometer aqueles dias de fúria, não ficar em conflito quando perder, perder dentro do gerenciamento, obviamente, né? Se eu fazendo, executando corretamente, é bem importante enfatizar isso. Não é que você vai perdendo, perdendo e não para nunca mais, não. Vou falar disso mais pra frente. Mas, se isso tiver, quando isso tiver muito bem alinhado no sistema mental de vocês, é quando realmente começa a ficar um pouco, ficar mais fácil operar, o dinheiro vai entrar mais e tudo vai ser mais tranquilo, né? Então, esse daqui é um dos mais importantes que a gente vai falar, que eu vou falar, cara, eu considero uma das coisas mais importantes mesmo e é muito importante a gente estar sempre atento pra isso aqui. Então, vamos lá. Agora, falando sobre um risco de forma geral. Nós corremos riscos todos os dias, né? Dirigir pro trabalho já constitui um risco, sendo que mais de 30 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito. Ou seja, nós vivemos correndo risco e isso é uma diretriz comum pra gente. O segredo de assumir um risco com sucesso é estar preparado. Ou seja, a partir da hora que a gente não está 100% preparado, cada 1% que não estamos preparados é quanto mais a gente vai sofrer e ser impactado e prejudicado pelo risco. Estar preparado para o risco requer que uma pessoa conheça completamente o risco envolvido. Tem muita gente que opera no mercado financeiro sem conhecer completamente o risco envolvido, né? E pra você realmente conhecer o risco envolvido tem que ter um trabalho de gerenciamento bem profundo mesmo pra identificar toda a parte técnica e operacional, toda a parte financeira, matemática do seu sistema. o risco é subjetivo. A gente vai falar mais pra frente disso aqui. Não, até vou falar agora. Por quê? Eu acho que está no próximo slide. Não. O risco é subjetivo. Por que é subjetivo? Porque ele pode ser subjetivo pra você e não ser subjetivo pra outra pessoa. Não, realmente está aqui. As pessoas consideram o day trade uma atividade de alto risco porque a maioria dos day traders pedem. E como resultado elas temem isso. essa é uma avaliação comum e subjetiva do day trade que iguala o risco com a probabilidade de perder. Então a gente percebe assim, o risco é subjetivo porque se a pessoa por exemplo opera no mercado financeiro com deixa o André cá ali se uma pessoa opera no mercado financeiro com um gerenciamento muito adequado ele faz tudo muito bonitinho o mercado financeiro vai ter um risco muito baixo pra ele. ao ponto que pra grande maioria das pessoas o risco o mercado financeiro é uma coisa extremamente arriscada porque é alavancado você pode perder seu capital de forma muito rápida etc. Então tem gente que fala ah, o mercado é muito arriscado esse negócio de bolsa de valores mercado financeiro é muito arriscado é arriscado para quem não tem esse tipo de gerenciamento esse tipo de métrica tá? E também uma coisa que é importante lembrar é que no mercado num sistema financeiro capitalista esse sistema financeiro que a gente conhece o lucro ele é diretamente proporcional ao risco então o seguinte por exemplo se você entrar numa operação com dois contratos aí é coisa simples também né? André voltou se você entrar com dois contratos você tá aumentando o seu risco mas também você tá aumentando o seu lucro se a gente se a gente vai pegar um gerenciamento de capital num fundo quanto maior a lucratividade do fundo maior a possibilidade do risco renda fixa tem baixo risco mas a rentabilidade também é menor ou seja se queremos lucro no mercado financeiro todos querem lucro né? temos que entender que também temos que acertar mais risco tá? tem muita gente que tem um problema quanto a isso de repente é inconsciente mas tem um problema quanto a isso por exemplo a pessoa tem um problema gigantesco quanto ao risco mas ela quer mais lucro entendeu? então ela já não aceita o risco nem pequeno só que ela quer lucro e na hora que ela quer lucro mais lucro ela acaba se expondo mais ao risco e isso tem um impacto maior nela e tem gente que realmente só tem um problema com o risco é o que a gente vai falar mais tarde agora a gente vai pegar um exemplo aqui no entanto vejamos no próximo humildade como trader profissional o João atua no day trade então aqui tem um exemplo o João tem um capital de 400 mil reais a maior parte do seu dinheiro ele está investido em CDBs títulos públicos ações imóveis ele reserva cerca de 30 mil para o day trade ou seja menos de 10% do capital investido dele é para o day trade que no caso seria né de mais alavancagem e tudo o João dedicou muito tempo para o day trade em desenvolver um plano disciplinado ele administra bem o seu dinheiro usa o stop loss e nunca risca mais do que 1% da sua conta em cada operação João desenvolve ideias de baixo risco e as persegue João se controla o mercado não o controla sua conta geralmente é rentável em um período de 12 anos ou seja ele pensa a longo prazo e ele faz tudo bonitinho como deve ser feito vejamos agora como o trader Pedro atua no day trade Pedro perdeu muito dinheiro operando nos últimos anos e não está disposto a admitir que é um perdedor ele tem um sentimento de desespero e acredita que a lavantagem fornece a única maneira de dar a grande tacada em consequência ele deixa na conta apenas 3 mil reais Pedro tem medo que seus stops sejam acionados pelo mercado e portanto opera sem stops Pedro opera de forma aleatória não tem um plano bem definido Pedro não se controla o mercado controla ou seja as ações dele são consequências do que o mercado acaba jogando ele Pedro quebra muitas contas a cada ano mas quanto mais quebra mais determinado ele fica a maioria das pessoas são como Pedro elas simplesmente seguem suas inclinações naturais como traders e ao fazê-las sentem que estão evitando o risco e é o que a gente vai falar agora por exemplo esse aqui Pedro tem medo que seus stops sejam acionados pelo mercado e portanto opera sem stops tem muita gente que deixa sem stop porque acha que quando pegar no stop porque acha que o stop é arriscado para ele ele tem uma sensação interna de que o stop é uma coisa arriscada na operação dele porque ele acredita tanto que o mercado vai para um determinado lado que ele não vê o stop como um freio como algo necessário para controle ele vê como algo hostil e aí a gente vê que isso é uma aversão ao risco e agora a gente vai falar da armadilha de perda então juntando tudo isso daí é o seguinte tem bastante grupo que eu participo outras pessoas que eu também atendo outros grupos que bastante gente vem falar comigo no privado assim e 90% das pessoas sempre vem com o mesmo discurso que é putz cara quando eu perco eu me sinto muito mal e eu acabo fazendo porcaria cara quando eu tinha que ter respeitado meu gerenciamento e não respeitei eu não consigo ter disciplina isso é um diálogo meio padrão assim é comum já dá para eu pegar um áudio e caminhar de um para o outro uns áudios gigantescos inclusive entre a gente aqui a gente ainda não se comunica muito por áudio mas uma hora a gente já começava a mandar uns áudios bem gigantescos também eu tenho esse costume de fazer com o pessoal e aí isso então é uma coisa comum por quê? e aí essa coisa comum é o que o Van Tarp chamou de armadilha da perda tá então aqui tem que fazer uma relação entre o sistema do mercado financeiro e a nossa dinâmica mental toda essa questão do mercado ser probabilístico de ser incerto né a nosso nível que não tem um conhecimento não consegue ter um conhecimento completasso sobre o que está acontecendo ele acaba sendo probabilístico incerto pra gente e isso daí coloca a gente num cenário que pro nosso sistema mental é muito complexo de atuar e aí a gente tá sempre vendo dinheiro no mercado financeiro dinheiro que vai dinheiro que vem isso também impacta todas essas essas questões quando elas interagem com a nossa a forma como a gente vê entende o mundo entende as perdas ela acaba dando um impacto muito grande inclusive nessa questão que é a questão de saber lidar com a perda tá então por isso que eu falo que é a grande armadilha né todo mundo quase cai nessa pouquíssimas pessoas por exemplo vem falar que tem um receio de operar que abre poucas operações ou que lida muito bem com a perda e o problema dele é outro são pouquíssimas mesmo e até quando a pessoa deixa de fazer operação tá relacionado com a perda também então a gente vai falar bastante sobre isso a armadilha da perda é como se fosse uma armadilha mesmo que a gente cai o mercado o sistema do mercado ele tem consolidado essa armadilha mais ou menos como um cassino tem as armadilhas deles pra fazer as pessoas perderem entre outras coisas então é um buraco negro é uma casca de banana que tá ali que todo mundo tá olhando pra cima e vai escorregando sem parar então vamos lá a maioria de nós é ensinada que ganhar é tudo ou a única coisa então o nosso sistema que até fala acertar as perdas vai contra a nossa formação cultural o sistema que a gente vive toda a condição que a gente está acostumado vê a perda como algo negativo e é aquela coisa o cara nunca ganha o segundo lugar ele perde o primeiro tem pais que falam isso pros filhos de forma brava não exatamente essa frase mas esse contexto o filho ficou em segundo o pai fica bravo que não ficou em primeiro então é um caso assim que a gente vê a perda como é um negócio muito nocivo não é uma coisa poucas pessoas veem como aquela coisa positiva de pô eu perdi então é algo que eu devo entender respeitar e procurar de forma inteligente ver meu próximo passo eu vou saber usar isso como algo ao meu favor etc isso já é uma coisa cultural nossa que a perda é o cara que é o pior a perda é quem é burro quem perdeu é porque não sabe fazer direito e não devia estar aqui e por aí vai então quando estamos nessa situação que ganhar é tudo as pessoas tem a tendência de perder então também entra isso aquela coisa quando você está buscando evitar alguma coisa tem mais chance de acontecer o perdedor não é respeitado e se sente inferior então ele não é respeitado nem pelos outros e nem por si mesmo na maioria das vezes não tem uma atitude uma mentalidade positiva referente ao fato que aconteceu para ver como algo que pode fazer ele aprender alguma coisa se há um segredo para tornar-se um trader vencedor é saber como perder saber perder não é ver o dinheiro embora e ser indiferente a isso então vamos falar disso daí também né isso daí é uma máxima também que já vem há muitos anos no mercado financeiro que fala isso que fala o seguinte que a gente tem que saber perder mas cara isso daí se desenrola em um monte de coisa o que é saber perder saber perder é ver seu dinheiro embora e não ligar com certeza não né se você está vendo seu dinheiro indo embora a esmo totalmente é porque alguma coisa está errada você provavelmente não está seguindo seu gerenciamento a não ser que você você tenha um gerenciamento muito positivo e você é coisa do mercado que realmente as operações estão vindo contra mas o que eu quero é separar isso né tudo bem não vamos levar em conta esse cenário que você tem um sistema bom adequado e que você está fazendo tudo certinho poucas pessoas estão nessa condição então vamos tomar só a outra a outra a outra situação que a grande maioria do pessoal está é então você saber perder não é que simplesmente você vai ficar indiferente aí você abre dez contratos depois você abre cinquenta e você não está nem aí não mas saber perder é você quando perder por exemplo alcançou a perda máxima que o seu gerenciamento permite daquele dia você não ter nenhum conflito interno isso é o saber perder tá porque tem muita gente que por mais que ela saiba que o sistema dela é financeiramente positivo a longo prazo que a matemática está a favor ela não consegue ver que num dia ela não consegue sentir não ter deixar de ter conflitos de que a perda de um dia é totalmente normal entendeu ela por exemplo ganhou um dois três dias está tudo bem no quarto dia quando bateu o máximo o limite máximo de perda ela não consegue ficar tranquila não consegue deixar de ter conflitos porque mesmo sabendo que está financeiramente a favor dela a longo prazo etc e é esse tipo de saber perder que é o que ele chama inclusive de grande segredo e que todo mundo fala tem que saber perder e é isso que eu falei lá no começo quando eu falei que se desse para abrir a cabeça das pessoas e colocar uma coisa só deixar uma coisa bem afinada mesmo seria isso que é um grande buraco é uma grande é um grande vazio que existe um grande conflito uma grande falha mesmo que tem que acaba levando essa armadilha está todo mundo ouvindo bem está todo mundo entendendo alguém tem alguma pergunta alguma coisa é o Roberto ali falou um negócio bem interessante também da indignação legal cara eu vou copiar aqui o que você falou e vou copiar quem quiser pode ir falando coisa aí e aí depois eu vou te mandar um áudio no privado pegando um detalhe mais se alguém quiser se alguém também quiser alguma coisa relativa ao dele também eu mando mas eu não vou fugir não é que seria fugir mas eu não vou pegar esse atalho aí mas aí Roberto depois eu te mando um áudio no whatsapp eu acho que a gente tem no whatsapp qualquer coisa tem o seu e-mail eu peço lá mas eu falo mais sobre isso tá então vou continuar em frente vamos lá quanto mais um trader resiste a uma perda mais apertada se torna armadilha de perda vou falar disso aqui agora já quanto mais um trader resiste as perdas mais difícil é ficar longe delas o trader que pode ter pequenas perdas porque não há problema em perder pode compensá-las com vitórias as vitórias são capazes de cobrir as pequenas perdas o trader que acha que perder é inaceitável transformará a pequena perda em uma grande perda e a grande perda é um desastre então todo mundo acredita que já tenha passado por isso e quando passa é muito mais fácil só de eu falar que a pessoa já entende a outro nível já mas assim é o serginho pediu o áudio também mas então é o seguinte quando a pessoa é aquele cenário assim você tem um stop lá que está por exemplo 100 pontos o mercado começa a chegar perto você acredita muito ainda que o mercado vai subir e você está comprado aí o que você faz não acredito muito pega e anda com o stop para lá para baixo para o último aí você vai se enganando cada vez mais você traça um Fibonacci e está ali o mercado não vou colocar abaixo dos 61% aí o mercado vai vindo contra você fala putz não acho que eu vou colocar lá no último fundo aquele fundo ali é importante você vai lá e desce mais stop e vai indo nessa ou seja você não aceitar a pequena perda a perda mais barata acaba te levando a perdas maiores ou seja você ter medo você ter medo você ter um conflito um problema com essa perda menor faz com que você acabe estando sujeito a perdas maiores então é uma coisa que parece que racionalmente ela é antagônica poxa mas se eu evito perda eu tenho perda maior como é que fica isso daí não faz muito sentido a nível racional mas acho que como todo mundo já passou por isso entende que na prática é diferente a dinâmica e ela por quê? porque isso é uma armadilha de perda porque o nosso sistema psicológico tem conflitos muito grandes com a perda porque a nossa dinâmica mental tem um problema muito grande com os quatro medos do trader que o Mark Douglas fala medo de estar errado pode ser também entrar aqui na armadilha de perda o medo de perder dinheiro medo de perder dinheiro medo de ficar de fora de uma boa oportunidade o medo de não aproveitar totalmente uma boa oportunidade mas esses medos acabam calando muito aqui dentro da perda entendeu então de novo falando o mercado inteiro tem uma dinâmica um processo que ele complica muito pra gente no nosso sistema mental como o nosso processo mental funciona e essa relação essa inter-relação entre o sistema do mercado e o nosso sistema mental a principal armadilha o principal conflito que existe aí é exatamente a perda e aí é aquilo quando o trader que acha que perder é inaceitável quando ele não aceita uma pequena perda ou qualquer tipo de perda a pequena perda se transforma em uma grande perda e essa grande perda se transforma em um desastre você deve fazer com que fique tudo bem quando perder se você quiser ganhar então aquilo que a gente falou o risco é diretamente proporcional ao ganho se você quer ganhar você tem que aceitar a perda e aí outras coisas eu estou falando hoje com um cara bastante sobre isso também por exemplo olha só se você vende pão de mel você vai lá num atacadão e você gasta 400 reais pra comprar de material no domingo você fabrica pão de mel e até sexta-feira você vendeu tudo aquilo e ganhou mil reais por exemplo na hora que você vai lá comprar os 400 reais de matéria-prima você não sente que você você não tem um conflito com aquilo você não se sente indignado você não acha que você é muito burro você não acha que você tinha que ter ido lá no mercado pra ganhar dinheiro você vê aquele dinheiro como um investimento por quê? porque você não está pensando no dia no dia de domingo você tomou um prejuízo de 400 reais financeiramente falando mas a sua visão é de longo alcance você sabe que na sexta-feira você vai ter gerado mil com aqueles 500 só que no mercado não existe essa mentalidade dificilmente a pessoa tem essa mentalidade a longo prazo entendeu e o que vai gerar também essa mentalidade ter mais intimidade com essa com essa visão de longo alcance é ter um gerenciamento adequado já ter um plano de operações bem bonitinho isso ser testado você ver que o sistema está a seu favor você ter um diário vendo que isso está em desenvolvimento isso ajuda muito a você o seu sistema mental aceitar melhor o longo prazo mas isso também tem que ser uma busca constante interna nossa porque o cara que é trader ele senta na frente do gráfico ele quer fazer dinheiro a mentalidade dele ele sentou ali para fazer dinheiro e aquela coisa um trader que é bom ele não faz dinheiro o trader que é bom opera bem quem faz dinheiro é a casa da moeda você não está ali para fazer dinheiro você está ali para operar bem então é o seguinte se você operou bem e o seu resultado financeiro foi negativo cara tapinha nas costas ótimo maravilhoso sai vai comemorar está ótimo você operou direito você fez o que você tinha que fazer isso tudo dentro do cenário de que você tem um sistema bom matematicamente a seu favor você executou ele corretamente beleza está ótimo então é isso esse tipo de visão tem que ter no mercado de você reconhecer que o cenário nem sempre vai ser financeiramente positivo então por exemplo se você vier com a mentalidade de fazer dinheiro o que acontece você entrou lá abriu a plataforma está lá pronto já viu notícia fez a sua rotina que você tinha que fazer aí a primeira operação você abre tomou um stop a nível subconsciente somente vai estar pensando assim caramba cara eu vim aqui ganhar dinheiro fazer dinheiro e eu estou perdendo dinheiro é a mesma coisa que você vai vender alguma coisa para alguém e você tem que pagar a pessoa por você ter vendido entendeu na mente está assim e ela pensa então ela fica pensando assim bom então peraí então eu tenho que recuperar se eu perdi 100 eu preciso abrir uma operação do dobro agora para eu ganhar 200 para eu tapar o buraco do 100 e ganhar 100 porque eu vim aqui fazer dinheiro ou então o cara pode aumentar o volume operacional como eu falei ou então ele começa a ver entrada onde não tem o sistema dele fala determinadas confluências de entrada e o cara está nem aí mas mudou o critério que eu vou falar daqui a pouco ou seja ele já ele está a nível subconsciente a programação dele está diferente não está em operar bem mas sim em fazer dinheiro e aí o cenário trouxe para ele não atendeu a expectativa ele ficou frustrado com o resultado e aí ele começa a inverter os critérios e começa a fazer besteira porque a mentalidade está apontando ele para outro lado por isso tudo que eu estou falando sobre isso de que se a gente estiver focado também em fazer o correto e não fazer dinheiro quem é que vai fazer dinheiro por exemplo até vou dar um exemplo também o padeiro ele não faz dinheiro ele faz pão se ele fizer bem o pão todo o sistema da padaria vai fazer com que entre mais dinheiro e ele pode até ganhar um aumento mas o que ele tem que fazer bem o pão o motorista que é que quer ganhar mais dinheiro o cara pode pensar assim o motorista um taxista por exemplo bom eu ganho dinheiro pegando uma pessoa e deixando ela onde ela queria ir no destino dela e eu atendo atualmente 20 pessoas por dia se eu conseguir pegar aumentar para 35 eu vou praticamente dobrar meu capital então o que eu tenho que fazer é pegar uma pessoa e muito rápido onde eu tenho que entregar ela para eu conseguir atender 35 por dia só que se ela se ele começar a dirigir assim ele vai se ferrando ele vai começar a ser negativado se eu estiver no aplicativo ele vai tomar multa as pessoas nunca mais vão querer ir com ele na vida por quê? porque ele está preocupado com outra coisa ele está preocupado em fazer dinheiro e ele não está preocupado em fazer o que ele faz bem que é dirigir se ele dirigir bem as pessoas vão gostar dele vai ter gente que vai pegar o telefone vai pedir só para ele levar e por aí vai então a gente tem que ter essa mentalidade o pessoal fala que é importante virar chaves no mercado ah, eu virei uma chave agora eu estou ganhando uma das chaves eu acredito que tem que ser viradas várias chaves e uma das chaves a ser viradas é essa de que o trader não faz dinheiro isso a nível subconsciente também tem gente que tem essa crença lá embaixo e o que o trader bom faz? ele opera bem puxei esse link aí com a perda mas precisa falar disso daí aqui agora o Renato falou acho que como o mercado é muito certo essa incerteza do futuro faz a gente ter essa expectativa no curto prazo porque dá a falsa impressão que é mais palpável eu sei que não é assim mas acho que é essa impressão que eu tenho é, então exatamente o que eu falei você também fez essa relação como o mercado é muito incerto essa incerteza do futuro faz a gente ter essa expectativa no curto prazo o Mark Douglas fala muito de expectativa porque dá a impressão que é mais palpável tem bastante coisa também pra falar pode falar deixa eu só pontuar o mercado não é incerto nós somos incertos só isso é, o que o Xavi falou até é que o mercado ele é todo pra gente é incerto porque a gente não tem todas as informações dele ele não é um cenário probabilístico tipo assim computador eu tenho programas de computador que eu clico e ele sai fazendo uma coisa aleatória ele vai desenhar um gráfico aleatório isso é incerto a gente nunca sabe o computador vai fazer ele não segue um padrão por exemplo agora o mercado ele se a gente tivesse todas as informações necessárias para uma leitura profunda do mercado e tem gente que tem ele não seria incerto ele não é uma coisa baseada numa incerteza o mercado é baseado em fato tem pessoa comprando e vendendo entendeu só que pra gente por isso que bancos grandes bancos fazem muito dinheiro no mercado eles fazem fazer dinheiro né mas o que você falou faz sentido nessa questão pegando o nosso exemplo né também teria mais coisa pra falar depois eu falo mais mas é isso é o que você falou a dinâmica do mercado perante a dinâmica da nossa mente cria um choque aí entre as duas e isso daí dá uma emporcalhada do caramba e acaba gerando grandes problemas então vamos lá agora elementos psicológicos do risco cinco fatores estão envolvidos na mardilha de perda e aí é o seguinte o Van Tarp ele conseguiu ir muito mais a fundo na questão ele viu a importância tão grande do que é a armadilha de perda e ele conseguiu ir a fundo teorizando sobre ela pra gente identificar também os vieses que tem a ver com a sua personalidade e toda essa dinâmica da relação entre o mercado e a nossa mente tá então até elementos psicológicos tem os elementos da perspectiva perspectivas protegem a armadilha de perda e nos impede de vê-la pelo que realmente ela é ou seja as perspectivas são o que fazem com que a gente não consegue ver que aquilo que tá acontecendo é uma armadilha de perda aí a pessoa tá olhando pra cima e tem a casca de banana o mercado é isso a gente tá caindo tá caindo mas não consegue identificar que aquilo é uma armadilha ou até identifica mas não sabe muito bem o que fazer né o trader tem três tipos de perspectivas primárias de referência perspectiva perda não é uma perda perspectiva sobre o percentual e perspectiva de critérios a gente vai falar de cada uma mais pra frente tá aí aqui ele fala aqui é sobre perda não é uma perda a necessidade de explicar a necessidade de explicar o que está acontecendo às vezes mantém pessoas perdas pessoas na armadilha de perda então o que ele quer falar aqui a gente tá na armadilha de perda só que a gente fica racionalmente tentando entender e justificar o que está acontecendo mas a gente não consegue pegar a verdade do que é que está acontecendo entendeu só que essa nossa busca por ficar encontrando justificativa distancia mais a gente de ver a realidade entendeu a gente fica tentando compreender aquilo ou concluir o que está acontecendo com base em coisas que a gente não conhece quer dizer a gente não conhece tá usando a base do que a gente outras coisas porque a gente não conhece a verdade e acaba ficando explicando dando volta e não identifica claramente qual que é a armadilha de perda o outro excesso de confiança nossa necessidade de acreditar que estamos certos e justificar o que estamos fazendo muitas vezes nos leva a autossabotagem e nos mantém em uma situação de perda então a necessidade de acreditar que está certo aquela coisa o cara lê o mercado lá o cara tem gente que assim compra um setup caro ele fez um curso caro aí ele comprou um indicador ele paga uma plataforma que dá não sei o que lá pra ele ele tem todo um negócio que ele acredita que ele não pode errar que ele está certo e aí quando ele vê lá o indicador um acendeu a luz verde começou a piscar a plataforma dele está emitindo o som de não sei o que lá o cara sabe porque ele fez não sei o que o cara vai lá e compra está na melhor condição possível bateu na média pegou na linha de tendência está não sei quanto de fibonacci está tudo a favor do cara e aí ele vai ou até não é tudo isso mas o cara está muito preso em acreditar que está certo e aí o que ele fica fazendo ele fica justificando o que está acontecendo e isso mantém ele longe de acreditar e aí por exemplo aquela situação o cara está com o stop no lugar certo ele vai mover o stop ele vai tirar o stop ele vai ficar buscando na verdade veja que a justificativa é só um ponto é só a etapa final de um processo que o problema é muito anterior tá a gente se justificar como até o Renato falou aí no chat não é o problema se justificar justificar é um problema porque a gente está fazendo com que a gente não analise a fundo qual o problema real mas a gente está justificando um problema que tem lá no fundo é uma crença é um valor é um conflito interno que está acontecendo que levou a gente ao erro que está fazendo a gente acreditar que o mercado vai para um lado sendo que ele está mostrando o contrário todas essas questões e aí a gente acaba se justificando ou a gente está num momento de uma situação estressora a gente não está com capacidade de raciocínio adequado a gente não consegue ver a verdade do que o gráfico está informando ou o que a pessoa usa para interpretar o mercado e aí ela acaba tendo essa questão de buscar se justificar mas a justificativa é só uma etapa final sendo que o problema é anterior é isso valores nas mudanças na escala de probabilidades colocamos mais valor nas mudanças de probabilidades perto da certeza 100% ou na impossibilidade 0% do que nas mudanças no meio da escala por exemplo se você tem uma chance de perder de 0% a 5% você considera a coisa de um jeito se você tem uma chance de perder de 95% a 100% para você é muito alta essa faixa se é de 35% a 40% a relação entre 35% e 40% é muito baixa a diferença o 5% ali não tem um impacto grande agora por exemplo o impacto entre 0% e 5% tem um impacto maior a certeza de 100% a 95% também tem um impacto maior do que no meio da escala se você tem 100% de certeza que você vai ganhar alguma coisa é diferente de você ter 95% sendo que os outros 5% pode ser uma perda considerável a mesma coisa no 0% e também tem uma outra coisa que se fala sobre perda em porcentagem que é o seguinte tem vezes que é que vai falar mais pra frente sobre outra questão da porcentagem eu falo ali na frente comprometimento com a posição quando os traders se comprometem com uma posição os planos sensatos podem simplesmente sumir no momento do compromisso então aqui também falando quem faz operação a longo prazo faz swing faz position ou quem compra a ação pra segurar também está mais presente nisso daqui de repente a pessoa assumiu um viés ali de compra de uma ação porque ele acredita que a empresa vai se recuperar e não sei o que e aí essa crença que ele está preso acaba fazendo que as coisas mais sensatas todas as notícias sai uma notícia no jornal ele não acredita alguém fala pra ele que vai acontecer não sei o que ele não acredita tudo que acontece ele não leva em conta ou até tudo bem que pode ser que o jornal não seja sensato etc mas qualquer outra informação que seja sensato ela não vai ser absorvida no sistema mental do cara porque ele está comprometido com uma coisa que pra ele é certo que pra ele vai funcionar que pra ele não sei o que é praticamente uma teimosia mas é também uma parte uma dinâmica mental que é difícil a gente fugir posso dar um exemplo Marcos? por favor por favor vou beber uma água imagina o seguinte imagina que você tem um sistema ou tem uma técnica e aí você passa uma hora duas horas esperando aquela oportunidade aparecer o esforço que você tem da parte comportamental pra você esperar com paciência aquela oportunidade e aí você entra na operação quando você entra imagina que rapidamente já vem contra você aí o que você vai falar? é isso que o TAC fala do comprometimento com a posição você gastou tanto esforço pra entrar numa posição que o mercado volta rapidamente contra você você não vai aceitar isso porque é aquilo imagina você passou uma, duas horas esperando em 30 segundos o negócio volta e vai lá no seu stop então se você não tiver clareza nisso você vai se comprometer com a posição o que vai acontecer falar não pô, esperei 3 horas isso aqui não vou tomar stop agora aí rápido não vou não vou aí começa a arrastar stop e tudo mais entra na ramadira de piano é isso aí é legal valeu cheio bem colocado até no outro num outro nível assim tem gente que fica de repente dias esperando uma operação ou sei lá quem vai também em ação montar a posição fica meses esperando e aí também acontece isso e aí acaba caindo na armadilha como o Shire falou então agora indo em frente muitas decisões sobre dinheiro envolvem uma perda que é enquadrada como outra coisa tornando-a menos dolorosa ou menos aceitável como que a perspectiva perda não é uma perda se aplica ao trading considere as seguintes decisões e verifique o item que melhor descreve seus sentimentos você acharia uma despesa de 200 reais aceitável se ela lhe desse 60% de chance de ganhar 350 reais e 40% de chance de não ganhar você correria um risco que lhe daria 60% de chance de ganhar 150 reais e 40% de chance de perder 200 reais pode responder aí no chat pessoal por favor qual que você acharia melhor a opção 1 ou a opção 2 eu acho que teve gente que já passou por essa e identificou um pouco melhor não sei se todo mundo teve um contato a primeira vez normalmente a primeira vez que até o que vai falar aqui matematicamente as duas questões são equivalentes a diferença que é aparente é que na primeira questão a perda é enquadrada como despesa então ele já começa falando você acharia que uma despesa de 200 reais aceitável você vai dar 60% de chance de ganhar 350 e a gente identifica também que a chance de ganhar é maior a chance de ganhar mais é maior então a pessoa também fica iludida por essa chance de ganhar mais entendeu só para voltar aqui também vou comentar isso de cima muitas decisões sobre dinheiro que envolvem uma perda que é enquadrada como outra coisa tornando-a menos dolorosa ou menos aceitável então tem vez que você enquadra a perda como outra coisa ou seja você acaba pensando você acaba levando a perda a seu nível racional a seu nível consciente como uma outra coisa que não é perda então por exemplo a pessoa acaba se enganando nesse modelo aí porque a gente fala que tem que aceitar a perda isso quando tiver tudo dentro do gerenciamento e tudo mas o Renato até falou que intuitivamente ele escolheria a primeira é isso que eu falo normalmente quem tem um primeiro contato tem uma questão intuitiva de escolher a primeira mas falando ali sobre a perda tem muita gente que busca se enganar aquela questão da justificativa ela busca se enganar ah eu perdi mas é um investimento ah eu perdi mas não sei o que e aí acaba tendo um outro tipo de armadilha de perda que acaba levando ela a perder mais ainda porque ela não vê racionalmente de forma lógica o que é a perda a perspectiva percentual é importante para os traders é muito mais provável que se tolere uma perda de 500 reais por operação em uma conta de 10 mil que é 5% do que uma perda de 500 reais por operação em uma conta de 2 mil então é aquilo que a gente já conhece se o cara vai perder 500 reais em uma conta que tem 2 mil o impacto vai ser muito maior a influência disso dentro do cenário dele do cenário mental dele vai ter um impacto muito maior quando a perda é grande e aí acaba fazendo ele cair muito mais na armadilha e ter consequência muito mais desastrosa as armadilhas de perda então essa é a perspectiva percentual da perda e aí tem uma outra relação também referente ao critério eu vou puxar um gancho até tem uma coisa também percentual que é o seguinte a pessoa fala eu vou colocar nessa operação aqui 1% o máximo que eu aceito perder é 1% do meu capital nessa operação e aí ele abre mas quando ele começa a cair nas armadilhas de perda o que ele faz ele fala pô cara peraí eu vou colocar 3% do meu capital porque ele quer se justificar ele quer encontrar meios de tentar evitar o risco aquela situação toda e começa a aumentar porque ele identifica que por exemplo 3% ainda é um capital baixo entendeu mas é aquela coisa ele está vendo só aquela operação em si mas qual é o impacto de mudar 1% de repente é pouco parece para ele mudar 1% o risco em uma operação mas a longo prazo quando ele começar a fazer isso várias vezes uma que ele está saindo do operacional ele está caindo num cenário que nós não sabemos qual vai ser a consequência provavelmente vai ser bem negativa e outra que ele está se ele fizer isso todas as vezes vai ter um resultado final bem pior lá para frente entendeu então ele acha ele vê que a porcentagem a porcentagem é muito baixa e ele ainda acaba sendo enganado ele se justifica se enganando que a porcentagem é baixa ou também quando é muito alta por exemplo o cara já perdeu 90% e aí ele taca o balde e fala vou perder tudo para mim também não faz diferença para ele praticamente tem um ponto de não retorno a partir dos 80% é a mesma coisa que 100% então o cara perdeu os 80% ele não está nem aí tira o stop se perder tudo perdeu a gente faz isso também então agora vamos falar sobre os critérios os traders entram na armadilha da perda apenas para esquecer seus objetivos originais de repente o objetivo do trader é apenas recuperar perdas ele muda o critério de perseguir ideias de baixo risco para recuperação de perdas um critério de trading é uma estrutura para o comportamento se o critério muda seu comportamento também muda então qual que é o critério do cara na hora que ele vai abrir uma operação qual que é o critério do sistema operacional dele a gente vai falar disso aqui aqui embaixo qual que é o critério que ele está usando aquele dia para determinar a leitura a interpretação do gráfico de repente ele está usando identificando alguma coisa particular naquele dia ou qual que é o critério da busca dele se ele já bateu a meta etc mas a grosso modo você tem um critério que é o critério que vai determinar a sua busca a sua condição para operar naquele dia e na hora que você entra na armadilha de perda você apaga esses critérios seus critérios mudam então por exemplo se você abriu uma operação tomou um stop e teve conflito com a perda pode ser que ele você entra num critério de começar a recuperar a perda você já não você começa a ver operação onde não tem você aumenta o volume operacional etc por que? porque você perdeu aquele critério que era por exemplo proteger o capital que era aguardar o momento ideal todos os critérios necessários e foi para um critério que acaba desmontando todo o seu gerenciamento etc e aí aqui levanta a questão que tipo de critério você usa para selecionar um trade o valor do ativo uma alta probabilidade de ganhar um grande retorno uma baixa rentabilidade de perder uma perda total limitada você aplica um ou mais desses critérios de forma planejada e regular as suas negociações você definiu sobre quais critérios quer usar talvez não tenha considerado que os cinco critérios acima são diferentes então aqui também ele levanta para a gente pensar porque se nós não temos um critério bem definido que vai determinar o fator que vai o nosso operacional em si a nossa execução qualquer critério é válido entendeu? e aí você não tem critério e aí você qualquer coisa vai ser um erro etc então você não vai mudar de um critério de um critério consistente para um critério ruim de repente você já começa num critério ruim e por aí vai então seu sistema tem que ter um critério de repente o seu critério do seu sistema ele tem alta probabilidade de acertar só que você tem menos operações por dia ou menos operações por é a longo prazo de repente ele tem uma baixa probabilidade de perder mas você também pode ter muitas operações de repente você tem uma perda limitada total você faz mais operações mas quando bate o máximo separa total de repente o seu critério é buscar só níveis altos de relação risco-retorno e por aí vai então assim a ideia de baixo risco tem como base é a sua ideia de baixo risco vai ter como base algum critério entendeu? esse critério tem que estar alinhado com o seu perfil esse critério tem que estar alinhado com os seus objetivos esse critério tem que estar alinhado com o seu ambiente por exemplo aquilo que o Shire fala também a pessoa quer o sistema ela quer um objetivo X para isso com a porcentagem de acerto que o sistema dela dá e com o gerenciamento que ela tem de risco ela teria que fazer por dia 10 operações só que o sistema dela nem sempre abre 10 se for para abrir 10 ela tem que operar o dia inteiro só que ela trabalha no meio do trabalho é ruim dela operar então assim tudo não está alinhado então o critério que você vai usar tem que estar alinhado com o seu perfil que tem que estar alinhado com o seu sistema que tem que estar alinhado com o seu ambiente etc e isso daí é uma coisa também que a gente vai fazer muito a fundo aqui no programa para alinhar tudo isso a gente vai sempre verificar se tudo isso está batendo o critério está batendo com a meta aí se for necessário ou vai adequar a meta ou vai adequar o critério a meta está alinhada com o objetivo esse cenário todo está alinhado com o seu sistema o seu sistema e o cenário está alinhado com o seu perfil qual que é o seu perfil a gente vai descobrir vai conhecer tudo isso está alinhado o que é que de repente tal coisa vai ter que mudar qual que vale mais a pena mudar adequar um ou outro então tudo isso daqui tem que ser feito mas nada disso vai adiantar se a pessoa cair na armadilha de perda porque ela joga tudo isso daí fora para fazer as bobagens o Renato aqui perguntou será que ter mais de um critério pode gerar conflito? cara normalmente sim pode ser se os critérios forem alinhados aí não mas tem critérios que não tem como ser alinhados eles são distintos e você pode ter vários tipos também você pode ter mais de um sistema operacional e algum pode ter um critério diferente do outro dependendo do mercado etc aí é uma parte mais operacional também agora tem critérios que são relacionados eles são proporcionais um ao outro e tem critério que não eles são ambíguos eles não tem como coexistir junto entendeu? aí isso é um problema porque de repente o cara tem sem saber ele tem dois critérios pode ser que ele tenha um critério bom a nível operacional a nível técnico e ele tenha um critério para uma meta para um objetivo dele que parece que é bom também mas esses dois critérios não estão alinhados eles não são saudáveis eles não conseguem coexistir porque um fala que ele quer ganhar ter um risco retorno de um para três sempre só que o sistema dele não funciona bem com um três para um entendeu? e por aí vai aí esse conflito da parte técnica vai acabar gerando um conflito também psicológico e vai atrapalhar muito a execução do sistema considere as duas apostas abaixo e verifique qual delas você preferiria fazer a 90% de chance de ganhar 400 reais e 10% de chance de perder 200 e b 30% de chance de ganhar 1.600 reais e 70% de chance de perder 200 então a primeira a gente tem 90% de chance de ganhar 400 e só 10% de perder 200 e na B a gente tem 30% de chance de ganhar 1.600 e 70% de chance de perder 200 e aí também acho que as pessoas já devem ter visto isso aí acaba dando uma resposta mais inteligente mas a maioria das pessoas escolhem a aposta A intuitivamente em um primeiro momento se for para responder rápido a gente vai escolher a resposta A as pessoas procuram mais probabilidade a probabilidade de acerto deixa eu fazer um parêntese é por isso que é o sucesso desses treinamentos de de scalp é é é só você vê no Instagram galera fazendo barrinhas 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 ou seja alta probabilidade e todo mundo busca isso busca evitar a perna né só que isso não se sustenta no longo prazo é isso aí sim legal é verdade então é isso as pessoas procuram mais probabilidade como 90% é maior que 30% a maioria escolhe a aposta A agora para o outro cenário agora considere que você tem dois bilhetes da loteria um corresponde a aposta A um vai valer isso aqui e o outro aposta B o outro vale esse alguém lhe oferece 250 reais por um dos bilhetes você precisa do dinheiro qual bilhete você venderia? a perspectiva do critério mudou o critério agora é valor as pessoas olham para o possível payoff para o retorno quando consideram o valor 1600 é um retorno muito melhor do que 400 a maioria das pessoas venderia a aposta A porque na hora que ele quer pegar o dinheiro de repente ele acaba se apoiando nesse se você respondeu como a maioria das pessoas você preferiu a aposta A nas duas situações isso não parece um pouco estranho? valor e probabilidade aparentemente não são os mesmos para você se você não tiver critérios de seleção de trading definidos você poderá escolher diferentes operações com critérios totalmente aleatórios sua falta de critério poderá levá-lo para armadilha de perda então é isso daqui ele quis mostrar que tem dois critérios diferentes um é valor o outro é probabilidade um se pegou pela probabilidade e o outro o cara acabou se apoiando por causa do valor porque são dois critérios diferentes mas se a gente quer um resultado consistente a longo prazo dentro de um cenário probabilístico a gente não pode ter critérios diferentes entendeu? no mesmo sistema e tudo ou até critérios que seja a nível de objetivos etc se você tem gente que já nem tem critério e aí ferrou tudo o pessoal vai estar voando vai estar onde o vento bater vai e aí acaba tendo bastante problema no mercado financeiro e tem gente que tem critérios que não são saudáveis não são positivos ou então ela varia muito de critério para critério tem hora que ela busca uma operação de 3 para 1 aí depois na outra hora ela quer entrar com um stopzinho curto para buscar não sei o que aí no outro momento ela coloca um stop bem longo porque ela quer tentar pegar um monte de take pequeno e por aí vai ou seja ela não está chamando para ela um filtro num plano de operações que vai trazer rentabilidade a longo prazo porque se o cenário é probabilístico a gente precisa um filtro para moldar diversos resultados para que eles encaixem dentro de um sistema maior se o pessoal quiser fazer uma pausa eu posso fazer uma pausa senão a gente vai embora e continua se todo mundo for a favor senão quem quiser falar a hora a gente dá uma pausa e vai se não eu continuo falando aqui vamos em frente eu acho que hoje não vai ser tão longo igual as do Shire mas se alguém quiser uma pausa é só falar aí no chat que eu dou uma parada necessidade de explicar e aqui também é uma armadilha de perda que é a necessidade de explicar acho que foi até o Roberto que falou ali que ele está nessa os traders ouvem continuamente falar de histórias de sucesso no mercado existem muitas teorias para explicar como esses resultados são alcançados e aí análise fundamentalista análise gráfica price action análise de fluxo de ordem fórmulas matemáticas e por aí vai cada estratégia de trading que podemos pensar envolve a aplicação de uma ou mais dessas teorias você não deve aceitar uma teoria básica e em seguida assumir que uma determinada ferramenta dessa teoria irá funcionar você precisa testar a mesma de forma robusta dessa forma você será capaz de medir o risco e gerar ideias de baixo risco embora a validade de muitos sistemas de mercado seja questionável os traders geralmente abrem posições sem nenhum sistema global para orientar o seu comportamento então aqui a gente já está falando uma coisa bem técnica de que nós precisamos nos pautar em alguma escola dessa daqui para a gente poder interpretar o passado para ver se a gente consegue ler o que está acontecendo atualmente com o mercado para a gente ter uma maior probabilidade de reconhecer o que pode acontecer no futuro mas não cair naquela de que o cara chega e fala que tem um setup uma técnica que faz um resultado X e aí todo mundo vai lá se joga e acaba tendo problema com isso caindo na armadilha em tudo então quando você identificar usar uma dessas escolas aqui tem que buscar encontrar a ideia de baixo risco que ela te fornece e aí sempre ser pautado por essa ideia de baixo risco para a evolução dentro disso então o caminho de sair um dos primeiros passos para sair das armadilhas de trading é ter um critério como a gente falou da outra vez a gente vai encontrar isso durante o programa se pautar em uma dessas escolas aqui que é o que vai dar a possibilidade de interpretação do mercado para que você consiga encontrar a ideia de baixo risco que é o que o Mark Douglas também chama de vantagem e aí isso vai ser a base para você desenvolver o seu sistema e trabalhar tudo que precisa ser trabalhado para executar da forma correta e aqui fala que os traders geralmente abrem posições sem nenhum sistema global para orientar o seu comportamento então esse cara abre de qualquer jeito muda de de sistema operacional o cara faz uma operação o cara planeja aquilo que ele não faz e faz aquilo que ele não planeja é bem conhecido isso daí também em outras palavras o sistema não é usado para gerar ideias de baixo risco em vez disso os traders desenvolvem padrões comportamentais estranhos em relação às suas atividades de mercado ou procuram outras pessoas para aconselhamento então é isso daí eles acabam desenvolvendo comportamentos estranhos o que seria um comportamento estranho é isso o cara abre operação que não tem nada a ver um com o outro o cara fala que vai fazer uma operação acaba não fazendo faz outra diferente entre outros que a gente também conhece ou acaba caindo para aquele outro negócio vai buscar conselho com alguém entra numa sala de call fica vendo outras pessoas operarem para tentar fazer igual e ela não tem o mesmo sistema mental não tem o mesmo capital não tem aquela outra pessoa não vai bater pode ser que tenha dia que ela ganhe pode ser que tem dia que dê certo mas a gente sabe que é muito difícil se fosse assim para todo mundo rico tem lá uns caras velhão de mercado lá na Clear na XP o dia inteiro lá passando call se fosse assim seria fácil necessidade de explicar comportamento supersticioso aqui também fala bastante eu acho que quem é day trading tem menos isso daqui mas é importante passar também alguns traders desenvolvem padrões de comportamento consistente em relação ao mercado que podem ser descritos como superstição o sucesso no trading requer flexibilidade para se adaptar a diferentes condições de mercado aqui quando ele está falando de superstição é superstição mesmo tipo tem gente que é mais quanto também a ação longo prazo montar carteira comprar ações para ficar um tempão com uma quantidade grande montar posição em um ativo ou até day trade o cara acredita que se ele está na cadeira se ele vem pegar a cadeira ele pegar o banquinho ele vai a probabilidade de acerto dele é melhor porque um dia ele pegou o banquinho e quando ele fez média ele saiu num resultado bom pra caramba então tem muita gente que acaba se se apegando a isso entendeu ah eu vou quando eu abrir a plataforma eu vou fazer não sei o que não sei o que lá isso acaba levando o cara a fazer besteira também o mesmo padrão persiste várias vezes independentemente das consequências então se deu certo uma vez o cara vai acreditar vai dar errado a segunda terceira quarta mas ele vai ficar justificando que a primeira deu certo e vai continuar o comportamento é difícil de parar pois reduz a ansiedade da situação incerta então mentalmente ele acaba encontrando uma bengala um encosto um conforto pra essa dificuldade que é você conseguir executar tudo corretamente você conseguir vivenciar o mercado da forma como tem que ser vivenciado atuar num mercado num cenário probabilístico totalmente pautado em alguma coisa que você tem que fazer uma força extrema pra manter pra não cair nos seus estados mentais inadequados etc então ele ele sai desse ambiente todo que é dificultoso pra ele assumindo alguma coisa uma coisa supersticiosa e acaba jogando toda aquela carga no negócio e acabou ficar mais fácil a superstição pode ter gerado um grande ganho ou até mesmo uma sequência de ganhos mas o comportamento não tem relação real com os preços de mercado e a perda será certa no longo prazo uma vez que o comportamento é uma superstição ele continuará o trader estará preso na armadilha de perda outro tipo de armadilha de perda que é a necessidade de explicar realidade social as pessoas confiam em outras pessoas para ajudá-las a entender situações vagas e incertas então tem isso hoje em dia tem bastante sala de call tem pessoa que sai falando pra ações também quem quer montar posição em ação tem gente que fica falando o que é bom o que é ruim e acaba sendo muito mais fácil você ir lá deixar a pessoa analisar pra você do que você ter essa força ativa de ter que analisar de ter que manter o gerenciamento de ter que ter tudo isso sob o seu controle se muitas pessoas acreditarem em uma coisa outras também acreditarão então a sala que tiver mais gente vai acabar me chamando mais ainda vão acreditar mais ainda no cara se o cara começar a fazer umas bobagens vão achar que a culpa é própria e não é do cara que está fazendo bobagem e por aí vai quanto maior a incerteza o risco quanto maior a incerteza o risco é a aposta e portanto a ansiedade envolvida mais pessoas precisarão dessas comparações sociais para se sentirem confortáveis então é isso aumenta a incerteza do mercado o risco a aposta e aí acaba aumentando a ansiedade também e aí as pessoas precisam mais ainda dessas comparações precisa mais ainda se sentir confortável falando que o cara é o mago do mercado o outro é não sei o que e aí elas se sentem mais elas sentem que tem mais base para se apoiar nessa determinada condição os traders muitas vezes usam comparações sociais para ajudar nas suas decisões ao invés de estudar o comportamento do mercado para determinar posições de baixo risco eles tentam determinar o que seus amigos estão fazendo ou se reúnem com pseudo especialistas mesma coisa que a gente tem falado o processo de comparação social não ajuda o trader com as decisões de trading ou seja ele deixa de ver o que tem que ver e fazer o que tem que fazer se apoia em outras coisas na expectativa de ganhar dinheiro mas ele está se apoiando está fazendo uma coisa que não é o ideal os professores barra especialistas como um todo tem registros tão sombrios de resultados que seria melhor entrar na posição oposta de suas recomendações muitas vezes as pessoas criam fazem boleta falsa e por aí vai ou até que o que o Vontabro fala bastante tem muitos caras bons que ganham mesmo mas a realidade a situação dos caras é muito diferente da nossa não adianta você querer operar um setup que é um setup consolidado de um outro cara opera porque o seu sistema mental é totalmente diferente seu capital é diferente sua expectativa é diferente por exemplo tem muitos sistemas operacionais bem bons e consolidados bem concretos por exemplo ou Oliver Veles ou Agulhadas do Didi são sistemas você pega um PDF de 10 páginas você entende o sistema dos caras é bem característico quando as 3 médias cruzarem você tem que ver nos 15 minutos aí você desce para os 5 espera não sei o que faz não sei o que lá ele tem um sistema bem rígido então seria fácil seguir a nível racional de entendimento e seria fácil ter resultados com ele também porque já é toda medida tem toda a métrica de resultado de acerto etc mas é isso nós não temos a mesma situação mental dele nós não temos a mesma expectativa tem muita gente que faz até esse teste teve até aqueles turtles teve outros testes de pessoas que contratam pessoas que não tem a ver com o mercado são engenheiros são da área que até estudam estatística outras coisas mas não conhecem sobre o mercado eles dão uma um setup bem consolidado assim bem fácil de ser seguido que não é intuitivo não é abstrato e pede para as pessoas fazerem e essas pessoas conseguem ter um resultado muito melhor do que pessoas que já conhecem o mercado faz tempo porque se você está no mercado faz tempo você vai ter mais viés você vai ter uma expectativa diferente você vai ter outras questões que vão acabar influenciando o seu resultado mais ainda então tem tudo isso que é interessante analisar quando as pessoas tentam pegar esse tipo de ajuda externa tá o nosso programa que ele se propõe não é a fazer isso né todo mundo já entendeu e toda a questão é que a gente busca fazer com que vocês desenvolvam ao máximo uma parte operacional e também resolver toda a parte interna comportamental e mental pra realmente tudo de vocês estar alinhado então o seu perfil tem que estar alinhado com os seus objetivos tem que estar alinhado com o seu sistema a gente não impõe sistemas também é uma coisa do Van Tarp ele não tem que ensinar o sistema dele tanto é que ele tem um livro lá de 350 sistemas que tem uma qualidade um número de SQM alto etc porque assim tem que ser algo seu entendeu não adianta a gente ensinar o que funcionou pra gente a nível operacional a nível de setup mesmo cada um tem que ter o seu cada um tem que funcionar e aí o Van Tarp desenvolveu uma métrica uma metodologia para avaliar o seu setup e ele consegue também avaliar a sua taxa de assertividade então qual é o que o seu setup tem como ideal de resultado isso vai virar uma nota qual que é a sua capacidade de execução dele por aí vai então isso é necessário você ter o seu setup e é uma coisa que a gente fala também no programa que a pessoa tem que já chegar aqui já sabendo a gente não vai ensinar o que é topo e fundo não vai falar que é melhor operar a linha de tendência e esse tipo de coisa então a gente a gente acredita que cada um já tem mais ou menos qual tempo gráfico gosta de operar qual mais ou menos o perfil que está que está alinhado quais são as condições que está alinhado com o perfil etc porque aí a gente vai trabalhar em cima disso em cima do que já tem vai evoluir bastante isso e buscar alinhar tudo de repente vai ter que alinhar bastante vai ter que mudar drasticamente mas porque é necessário por causa do seu perfil acima de tudo está o perfil é muito mais difícil adequar o perfil a um sistema do que o sistema ou perfil mesmo que os professores especialistas estivessem geralmente certos o trader médio não ganharia dinheiro seguindo suas recomendações o resultado é a armadilha de perda e aí que está de repente o cara ele lida muito bem com perda o professor ou especialista e aí ele tomou uma perda lá provavelmente esses caras também ou estão ligados a corretoras ou tem uma uma o cara tem uma qualificação que ele nem pode operar o mercado com conta real e aí uma perda não impacta para ele ou mesmo que ele opere conta real ele não a perda não tem um impacto tão grande para ele só que para as pessoas tem e aí elas caem na armadilha de perda etc então é toda essa disparidade com que faz com que a realidade social acaba sendo uma armadilha de perda muito maior excesso de confiança estruturas percentuais inúteis de sistemas de trader pobres podem levar a armadilhas de perda mas a necessidade do trader de acreditar que sua posição está certa é o que mantém preso nas garras da armadilha então é aquela que a gente tinha falado antes também excesso de confiança o cara pode estar de repente ele acredita tanto no setup dele ou ele acredita tanto naquela posição em si que ele não está vendo que ele está numa armadilha de perda que ele não está ele tira o stop e tudo mais a auto sabotagem ocorre cada vez que uma pessoa se apega a falsas crenças então aqui até vou fazer um parênteses vou entrar num outro cenário rapidinho numa outra conceitação que é uma coisa que se fala na psicologia que é sobre a heurística é o seguinte aqui é uma conceitualização teórica sobre falsas crenças o nosso cérebro ele é o órgão do corpo que mais consome energia 27% a 30% em média é consumida só pelo cérebro se o cérebro fosse em todas as situações analisar todas as possibilidades ou todas as condições possíveis ele ia gastar muito mais energia que isso então o cérebro desenvolveu um sistema para que ele consiga ligar várias coisas no automático e as coisas irem sendo realizadas sem que ele precise ficar pensando muito analisando todas as condições envolvidas por exemplo quando você vai dirigir um carro no começo é muito difícil porque você não está acostumado então você tem que ficar pensando em tudo você vai virar você não consegue dar seta você vai trocar de marcha você não consegue virar é muito difícil no começo e a cansa a pessoa fica meia hora dirigindo quando está aprendendo a dirigir e quando levanta está cansado já o corpo está duro está tenso e a pessoa está exausta exatamente por causa disso inclusive mentalmente exausta porque ela está nessa condição de que ela está consumindo muita energia mental mas com o tempo a coisa vai ficando mais automática e acaba virando para isso então assim o nosso cérebro ele tem uma uma dinâmica de fazer com que nós consigamos tomar conclusões analisando o mínimo de parâmetros possíveis porque senão vai ficar tudo muito difícil e quando a gente determina uma crença a gente conclui algo a gente vai tentar ficar com essa conclusão até a última instância entendeu algumas pessoas mais algumas pessoas menos mas é muito comum que a gente não consiga dar um refresh na nossa aí você vai lá e faz uma compra aí o mercado desceu e pegou o seu stop aí você vai lá traça um Fibonacci e viu que o mercado foi até o 38% do Fibonacci aí você fala putz foi até o 38% agora vai subir aí você vai e compra de novo aí o mercado vai lá e desce até o 50% aí você toma outro stop aí você diz putz bem aqui eu estou no stop mas aqui é o 50% agora ele vai bater e vai subir aí você vai lá e compra de novo então assim você está apegado àquela primeira crença por quê? porque até o que o Char falou você ficou 3 horas por exemplo analisando que o mercado ia subir você viu vários tempos gráficos traçou não sei o que não sei o que lá usou o indicador XYZ e aquilo te falou que ia subir e aí você está com essa crença vai ser difícil desmontar essa crença entendeu e aí você vai se justificando e fazendo as coisas por quê? porque o seu cérebro ele não é muito comum muito fácil para ele dar um refresh dar um atualizar entendeu e aí a gente cai naquela coisa o cara está comprado o mercado está caindo caindo cai 20 tiques quando ele sobe um tique o cara lá viu lá eu falei que ia subir com um tiquezinho que subiu o cara está todo feliz porque ele não está vendo os 20 tiques que desceu ele só viu o tique que sobe porque ele ainda está apegado a falsas crenças então essa parte da heurística é um negócio interessante de entender como dinâmica do nosso cérebro e procurar sempre no mercado dar um refresh não só quando saiu de uma operação sendo positiva ou negativa financeiramente mas constantemente está analisando o que realmente o mercado está querendo dizer de forma fria sem deixar a última análise influenciar agora também entendeu se essa se a última análise estava correta entre aspas no cenário essa daqui vai corroborar para outra também agora se está mudando o cenário a gente tem que estar com uma visão fria para poder analisar friamente o mercado e conseguir ver as informações que ele está dando quando as pessoas acreditam em algo elas conseguem encontrar evidências que sustentam suas crenças então aqui tem até uma coisa da percepção seletiva você acaba vendo uma coisa que o seu sistema de crença está querendo encontrar no cenário externo de repente o cara está procurando o nome de uma rua ele olha para uma placa e vê o nome da rua é porque o sistema cerebral a expectativa dele ver determinada coisa acabou gerando aquele resultado então quando você e aí é isso tem três velas de queda tem uma vela de alta depois que você comprou o mercado começou a cair aí tem três velas de queda naquela vela de alta você vai se apoiar como uma evidência para sustentar a sua crença se o trader está esperando que o mercado suba cada repique para cima e um mercado de baixa apoiará a sua teoria a maioria de nós superestima o quanto estamos certos essa tendência não depende da inteligência então é isso a gente leva a questão de estar certo num nível muito acima entendeu a gente acha muito mais importante estar certo e ficar baseado nela do que realmente dar um refresh e procurar ver friamente o que está acontecendo no cenário e eu que falo essa tendência não depende da inteligência não é porque o cara é muito inteligente e por isso ele está mais certo então quer dizer que ele tem mais chance de acontecer o resultado que ele quer não, não depende da inteligência o teimoso pode ser em vários níveis excesso de confiança está relacionado a quantidade de informação disponível para o tomador de decisão infelizmente mais informações não aumentam a assertividade da previsão apenas aumentam a confiança das pessoas em suas previsões então é isso o excesso de confiança está relacionado a quantidade de informação pode falar de informações Obrigado. Obrigado. É bem interessante mesmo esse exercício. O exercício é para realmente deixar clara essa questão. Por exemplo, mais informações não aumentam a assertividade da previsão. Então, por exemplo, o mercado está subindo, fez uma retração, aí na retração ele bateu na linha de tendência de alta, aí o cara viu, poxa, bateu na linha de tendência, é um ponto de compra. Ao mesmo tempo, bateu na média de 37, que é a média que o cara adora, ao mesmo tempo ele traçou um Fibonacci e bateu no 50%. Então, assim, ele está dando informação para ele, um tipo de informação, eu estou falando, informação técnica de uma leitura específica. E aí ele vai ficar confiante, mais confiante. E aí isso daí vai gerar um excesso de confiança que pode fazer ele cair numa armadilha de perda também muito grande, entendeu? Por exemplo, pode ser que aquela operação ele não aceite um risco nem ferrando, nas outras ele até aceita. Aquela lá ele não vai aceitar, porque, poxa, bateu não sei onde, pegou não sei o quê. Então, ele pode cair nesse tipo de condição também nisso, tá? Mais pra frente nesse programa, você aprenderá que crenças são filtros para a nossa experiência. Ao reconhecer que suas crenças possuem um grau de utilidade, ao contrário de ser super confiante, você se tornará muito mais flexível em sua abordagem para viver e negociar. Então é isso também. Quando eu falo aqui de reconhecer, uma coisa que eu considero muito importante para o resultado no mercado, eu não sei até se o pessoal lê as coisas que eu escrevo, mas eu coloquei lá as quatro chaves para a consistência, as coisas que eu acho importantes. A primeira chave que eu acredito ser importante é você entender das dinâmicas mentais. Porque, cara, a grande ferramenta que a gente usa, isso tem tudo a ver com perda ou com risco com o que a gente está falando, a grande ferramenta que você usa para operar não é a plataforma, né? Não é o seu setup, não é... A grande ferramenta é a mente, cara. Você pode ter um sistema maravilhoso que se sua mente for ruim, não vai funcionar. E é aquilo, não é o sistema que faz o trader ser ganhador, é o trader que faz o sistema ser ganhador. De repente o sistema não é tão bom, mas o cara é bom, ele faz o sistema dar certo. O sistema, de repente, é muito bom, mas o cara é ruim e já era, vai tudo por água abaixo. E até hoje também, nessa parte de risco, estava relendo também o Van Tarp, ele fala que os maiores traders tem uma relação de acerto entre 35% e 50%. Relação de acerto de quantidade de operações que saem no lucro. Mas as operações que saem no lucro dos caras saem muito bem, e é quando a operação sai negativa, eles sabem controlar a perda. Então, assim, por quê? E o que eu estava falando? A primeira grande chave que eu acho é a da gente entender os processos mentais. Quando você entende, por exemplo, a autossabotagem, a busca por autopreservação do nosso cérebro, como ela está relacionada com a execução do trading, e como ela pode sabotar a gente, só pela questão da autopreservação, já muda a forma como você vai ver a sua execução. Então, assim, a nossa principal ferramenta é a mente, né? E é aquilo que falam, tem tipos diferentes de contar essa história, né? Mas é que eu conheço assim, que deram um machado para o lenhador e deram quatro horas para ele cortar uma árvore. Aí ele passou três horas afiando o machado e cortou a árvore rapidinho. Porque é muito melhor o machado estar afiado, que se ele começar a bater que nem um desesperado lá, que o desavisado ia fazer isso, né? E ia, putz, eu tenho quatro horas, ele pega o machado e sai dando paulada lá. Ele não vai cortar a árvore, vai estragar o machado, vai ficar com dor em toda a outra parte do corpo e não resolver a situação. Agora, um cara que é mais antenado, o cara que está mais maduro na situação em si, ele vai lá, afia o machado calmamente, corta a árvore tranquilamente, sem doer nada, sem fazer muito esforço. Então, assim, o nosso machado que a gente precisa afiar é a mente. E o primeiro conceito para começar a afiar o machado é começar a entender quais são as dinâmicas, tá? Eu vou falar bastante isso daqui aqui, também no programa. No programa ele acaba sendo muito mais prático, o nosso programa, porque a gente viu a necessidade de ser muito prático. Tem toda essa teoria aqui, também tem a parte prática. Mas aí, devagarinho eu vou fazendo isso, eu vou conversar muito com vocês pelo WhatsApp, a gente vai se conversar bastante. Até vou deixar meu WhatsApp aqui daqui a pouco, eu peço que vocês me mandem mensagens com dúvida, com o que vocês quiserem, com alguma situação que está acontecendo, com alguma coisa que vocês concordaram ou não, de tudo que eu falei. Vamos conversar bastante, porque tem muita coisa também que eu gostaria de passar que não está incluso aqui, tá? Então, e uma delas é isso, assim, por exemplo, a heurística é um dos detalhes que a gente tem que estar atento, buscar dar um refresh na mente enquanto estiver operando, entre várias outras condições, que se a gente conhece, já muda a forma como a gente busca as nossas condições de execução do operacional. Porque aquilo que eu falei ali em cima, é que você lê o gráfico, é muito pouco, perto de tudo que vai acontecer, entendeu? Você lê o gráfico, maravilha. Por exemplo, eu li e li a mesma coisa que você. Na hora de operar, cada um vai fazer uma coisa. Ou seja, você lê o gráfico, mas na hora de realmente executar, o que vem à tona são outras coisas. E aí, isso que vai determinar os resultados mesmo, a longo prazo, né? Então, buscar conhecer as dinâmicas mentais, buscar saber o que pode acontecer, é uma coisa que vai te ajudar muito a entender o cérebro e entender as dinâmicas dele. Por isso que fala, ao reconhecer que suas crenças possuem um grau de utilidade, ao contrário de ser super confiante, que é uma coisa que não vale a pena, né? Você se tornará muito mais flexível em suas abordagens para viver e negociar. No livro também, Arte da Guerra, do Sun Tzu, ele fala que a batalha tem que ser vencida antes de começar. E é mais ou menos isso, né? Tem muita gente, muita gente mesmo que vem para o mercado numa condição análoga a essa. Por exemplo, imagina você quer aprender a lutar boxe. Aí você vai numa academia de boxe, e fala, é, quem aí é macho aí de lutar boxe comigo? Quero ver quem que lá... Aí tem um lá mais doido, a maioria não vai querer, né? Mas tem um mais doido que fala, eu sou macho para lutar com você. Aí você entra no rinde com o cara e apanha para caramba. Aí você apanhou para caramba, vai lá, tem que ficar um mês em casa se recuperando, coloca uns dentes novos no dentista e volta. E aí você fala, pô, peraí, eu apanhei para caramba, mas eu quero lutar boxe. Como é que será que eu faço? Ah, já sei, vou voltar lá e vou falar de novo com aquele cara lá, vou ver se dessa vez eu ganho. E aí você volta e o cara está lá de novo, o cara vai dar risada e vai te espancar de novo. Muita gente faz isso no mercado, entendeu? O cara não vem se abatralhando, ele não está procurando se desenvolver, para se capacitar, para se colocar novamente em uma determinada situação. O cara fica sendo exposto ao mercado, ele fica se expondo ao mercado, né? Ele fica suscetível às condições que o mercado apresenta, para ver se um dia ele consegue ter o controle, entendeu? Ele não está buscando desenvolver o controle para depois se adaptar à condição. Ele está buscando se... Ele está buscando vivenciar a condição tantas vezes que uma hora ele pare de sair com resultado negativo. Ou seja, o cara vai todo mês lá na academia apanhar até uma hora que ele não vai sentir mais o soco do cara, né? É mais ou menos essa busca de muita gente. Sendo que, na verdade, tem que ser o contrário. Tem que ser uma busca de desenvolvimento pessoal muito grande, para depois conseguir ter sucesso no mercado. Valores nas mudanças na escala de probabilidades. A probabilidade é mais ponderada nos extremos, ou seja, a perda certa ou o ganho certo. Em particular, um aumento de 0 para 5% parece ser uma mudança maior para a maioria das pessoas do que um aumento de 30 para 35%. Ou seja, passar de nenhuma chance, 0, para uma possibilidade de ganhar 5% tem mais impacto do que uma mudança percentual semelhante no meio da escala de probabilidades. Foi aquilo lá que a gente falou lá em cima, né? Da mesma forma, um aumento de 95% para 100% tem mais impacto do que um aumento de 30 para 35%. Então, você vê que, matematicamente falando, o aumento é igual, mas o impacto na nossa mente não é. Então, dá para ver aí que, como a nossa mente nem sempre é racional, a nossa mente nem sempre é lógica, né? A gente acha que uma coisa é lógica, mas não é. E aí, essas coisas que não são lógicas, a gente acha que está sendo racional, mas, na verdade, a gente está caindo em várias, várias armadilhas de perdas, porque, na prática, a coisa é diferente. Esses pesos de decisões desiguais explicam muitos fenômenos que observamos no estudo psicológico do risco. Por exemplo, considere as duas decisões no próximo slide. Qual você preferiria? Um lucro certo de R$ 900, uma chance de 95% de um lucro de R$ 1.000 e uma chance de 5% de ganhar nada. Então, qual você preferiria? Um lucro certo de R$ 900 ou uma chance de 95% de um lucro de R$ 1.000 e uma chance de 5% de não ganhar nada? Próxima condição. Qual você preferiria? Uma perda certa de R$ 900 ou uma chance de 95% de perder R$ 1.000 com uma chance de 5% de não ganhar nada? Então, de novo, uma perda certa de R$ 900, opção A, ou opção B, uma chance de 95% de perda de R$ 1.000 e uma chance de 5% de não perder nada? A maioria das pessoas é avesso ao risco no domínio dos lucros e tomador de risco no domínio das perdas. A aversão ao risco no domínio dos lucros significa que eles prefeririam o ganho certo a uma aposta sábia. A afeição ao risco no domínio das perdas significa que eles prefeririam a aposta burra à perda certa. Se tivéssemos 100 resultados, teríamos lucro certo de 100 vezes de R$ 900, ou seja, R$ 90.000 e chance de perda 100 vezes de R$ 950, ou seja, R$ 95.000 e no final das contas, teriam prejuízo de R$ 5.000. Deixa eu falar um pouco. É aquela máxima, né? Ah, vou entrar para fazer parcial. Tá, mas o seu stop é parcial ou é cheio? Então, no risco, você é corajoso, toma stop cheio. No lucro, você quer fazer parcial. Na verdade, eu saí mais cedo, né? Aí a conta não fecha. Você entendeu? Então, assim, a gente tem essa... Exatamente isso. A gente é avesso ao risco no domínio dos lucros, né? Então, a gente não quer correr o risco de lucrar mais para ter o ganho certo. Inconsequentemente, a gente toma risco para perder. fogo. Exato. Acho que todo mundo já passou. Dá para entender fácil, porque acho que todo mundo já passou por isso, né? Sai mais cedo quando está. E você vê que é isso, né? O mercado é tão complicado, é tão complexo, né? No primeiro momento, que até quando o mercado está indo a favor, é uma situação estressante, né? No fim das contas. Se a pessoa não está totalmente alinhada, sem conflito nenhum, sem polaridade, o mercado está indo a favor e é uma situação estressante que acaba gerando algum... Tem um medo da pessoa não aproveitar ao máximo, tem um medo de sair mais cedo. Várias questões que acabam levando às armadilhas de perda. De novo, às armadilhas. A próxima. Comprometimento com a posição. Os traders consideram o tempo um fator importante, porque faz parte da equação da taxa de retorno. Se sua posição não faz nada por um tempo, ela provavelmente não é mais uma posição de baixo risco. O risco tem dois períodos de tempo crítico. O ponto do compromisso e o ponto de não retorno. Muitos traders não compreendem verdadeiramente o risco que assumiram até esses pontos críticos de tempo serem alcançados. Vou explicar mais aqui. O momento de compromisso é o momento em que você abre uma posição e tem dinheiro em jogo. Ou seja, a partir da hora que você abriu, seu dinheiro está lá e não dá para voltar atrás. Isso vai ter o resultado da operação mesmo. O custo de desistir neste momento é pequeno do ponto de vista financeiro, mas pode ser alto do ponto de vista psicológico. É por isso que uma das principais tarefas dos top traders é perseguir a sua ideia de baixo risco. ou seja, a hora de entrar no momento de comprometimento que você vai abrir a operação tem que ser uma hora muito certa porque o mais que você abra e fecha um pouco mais para frente que o mercado andou de repente contra você, mas isso pode ser muito difícil de ser realizado a nível psicológico. Então ela pode ter até tido um andou financeiramente contra você, isso não tem um impacto muito grande de capital, mas a nível psicológico pode ser que isso já tenha influenciado de forma negativa. então é importante caçar de forma sistemática a ideia de baixo risco. Às vezes nossas percepções mudam no momento do compromisso, nossos medos parecem muito maiores. Nossas reações no momento do compromisso são o que torna o processo de arriscar tão perigoso. Então é o seguinte, esse momento do compromisso é um momento chave também no mercado e a gente vai ver que muitas pessoas tem problema com eles e no nosso também, no nosso programa, no sistema do Antark, tem técnicas para o momento. Então, se for ver a grosso modo, quando você para para operar, tem outras tarefas, mas falando das tarefas de execução ali, você tem, a primeira tarefa, a primeira fase quando você está na frente do gráfico mesmo é, você caçar a ideia de baixo risco. então você tem que estar no estado mental adequado para a tarefa de perseguir a ideia de baixo risco. Então você tem que estar num estado mental de atenção, de vigília, de prudência, você não pode ser nem atirado, nem muito passivo, você está num momento ali que você está procurando, prestando bem atenção, com foco, com atenção. Esse é o tipo de estado mental que você tem que estar na hora que você está procurando a ideia de baixo risco. Quando apareceu a oportunidade, então todas as confluências que caracterizam a sua entrada tão consistente, tão ok, todo o checklist lá das coisas que são necessárias para você realizar a entrada tão ok, você tem que ir para um outro estado mental, que é um estado mental de execução, de atitude. E é, muita gente peca nesse sentido aí. A maioria das pessoas tem uma personalidade que mais abre, mais operações do que deveriam. E algumas poucas pessoas têm uma personalidade que abrem menos operações do que o sistema manda. Mas tem bastante gente também que tem esse tipo de característica. Então, várias pessoas desse tipo, elas têm que conseguir executar a operação. E muita gente entra num sistema de polaridade, num sistema de conflito que ela não consegue abrir. E as pessoas que também são muito suicidas, são muito para frente, muito de abrir, muita operação. Também tem que se controlar, porque de repente, as informações mostraram que aquela operação é muito boa, ela considerou, e aí em vez de abrir um número, um volume operacional que é o que manda o gerenciamento, acaba abrindo um volume operacional maior, entendeu? Então, esse momento de executar a operação, de abrir a operação, é um momento que também é necessário ter um estado mental para ele e para diversas pessoas a gente tem estratégias mentais para a pessoa alcançar o estado mental necessário através de âncoras e de outras técnicas aí. Então, assim, você tem que mudar a chavinha de caçar igual o leão. O leão está olhando quando ele vai caçar, ele fica vendo qual presa que ele vai pegar. Ele tem que pegar uma mais fraca, que está meio desgarrada do bando. Então, ele fica ali olhando, parado, sem ninguém enxergar ele. Ele está agachado, ele está deitado na moita ali, deitado na vegetação, só procurando a presa que ele quer atacar o momento correto. A hora que ele achou, definiu o que é, aí é momento 2, vira a chavinha, agora é execução. É sair correndo o mais rápido possível, não olha para os lados, pega a presa, começa a debulhar ela e é isso que tem que ser feito nesse segundo momento. Aí o terceiro momento é o gerenciamento da operação. E aí depende do sistema de cada um, tem gente que deixa o stop e o take profit fixo, tem gente que, aí vai variar para operações, mas é um, também é um, é um momento, é um terceiro momento que tem que ser um outro nível também de estado mental. É um, se a pessoa não tiver também com tudo alinhado, ela pode ter várias condições, vários conflitos que acabam gerando, que acaba sendo um momento estressante, esse momento de você gerenciar a operação. e a última instância, o último momento, o quarto momento é de você fechar a operação. Tem gente que deixa, né, já a ordem de fechamento na pedra, seja o stop ou o take profit, mas tem muita gente que tem outro tipo de gerenciamento. E aí, para a pessoa fechar, sair da operação, seja no lucro ou na perda, ela também tem que ter uma condição mental muito sadia, muito adequada, o estado mental dela tem que estar propício para que ela consiga fazer isso. Se não, vai dar conflito, vai gerar estressor, estressor não deixa pensar direito, vai cair numa polaridade, ficar batendo aqui e lá, aqui e lá não sai, ela não consegue sair, ela não consegue realizar lucro, eu realizo lucro muito cedo, entre outras coisas. Então, é um quarto momento, tá? Então, assim, quando a gente fala que as principais tarefas é perseguir a ideia de baixo risco, é isso que a gente está falando, são dez tarefas, na verdade, eu falei as quatro que compreendem esse momento da execução do operacional, mas tem outros que são muito importantes também, que compreendem o todo, mas a perseguir é um desses momentos. Às vezes, nossas percepções mudam no momento do compromisso, nossos medos parecem muito maiores. Nossas reações no momento do compromisso são o que tornam o processo de arriscar tão perigoso. Então, é isso, na hora do compromisso tem que ter toda uma situação adequada para poder funcionar. É quando você deve passar da tarefa de ação para a tarefa de monitoramento. Para muitos traders essa é uma mudança muito difícil. Então, é isso, tem gente que tem dificuldade no momento de perseguir ideia de baixo risco, tem gente que tem dificuldade na saída, são diversas dificuldades por causa dos conflitos internos, tá? Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é o seguinte, tem muitas coisas que mudam, por exemplo, você está tendo perda, por quê? Ah, porque meu problema é o stop. Mas tem vezes que tem o trader A e o trader B. O problema do trader A e do trader B é o stop. Mas, de repente, a solução para o trader A e para o trader B, por mais que seja o stop, não é a mesma, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vai ter uma característica que precisa trabalhar. Então, por exemplo, cada momento pode ser difícil porque você tem seus conflitos internos, você tem os seus valores, as suas crenças, todo o seu sistema mental. E no programa a gente vai identificar a grande meta nossa, até que eu falo bastante puxar, cara, se a gente conseguir realmente colocar tudo, assim, encontrar, a grande tarefa é essa, encontrar tudo que está em conflito, conseguir traçar todo esse diagnóstico, porque esse diagnóstico do que está em conflito, a gente vai conseguir saber o que está em conflito quando a gente identificar todas as suas metas, que é um trabalho que a gente vai fazer também profundo. É identificar os objetivos, reconhecer muito bem seu sistema, reconhecer seu perfil. A hora que tudo isso estiver bonitão, a gente começa a fazer um trabalho de identificar as crenças e os valores. E o que está em desacordo com isso, que são os conflitos. E aí quando a gente encontrar tudo isso, a gente tem que começar a limpar e alinhar tudo isso. E a hora que a gente conseguir limpar e alinhar tudo isso, que é quando começa a florescer a alta capacidade de execução operacional, entendeu? Com esse monte de porcaria batendo cabeça um com o outro, não dá. Agora falando do ponto de não retorno. É o período de tempo crítico além do qual você não pode voltar atrás nas decisões sem sofrer as consequências. Requer pensamento racional e calma interior para sobreviver. Muitas pessoas, no entanto, tornam-se irracionais nesse ponto e o processo de risco torna-se ainda mais perigoso. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Para algumas pessoas, ao tomarem uma decisão de trade, podem ter dedicado muito tempo e energia a essa decisão e nunca mais se ecoariam, independente do custo financeiro. Ou seja, só de abrir a operação já é um ponto de não retorno. Para essas pessoas, o ponto de retorno é o ponto de compromisso. É aquilo que o Chai falou, o cara ficou três horas lendo o gráfico e aí ele abriu a operação para ele é muito importante. Ou tem gente que fica meses estudando um ativo até abrir. Para outros traders, o ponto de não retorno pode ser o ponto em que a posição tem uma mudança significativa no valor. Por exemplo, você perdeu 50% do seu capital, pode ser que você já caia no ponto de não retorno. O ponto de não retorno é o período de tempo crítico quando o trader que não é honesto consigo mesmo começa a ter problemas. Ele pode não ser capaz de estopar corretamente porque as ilusões sobre si mesmo não lhe permitirão recuar. Ele acredita que isso significaria admitir a derrota. Todo mundo conseguir entender bem isso daqui? Por favor, todo mundo dá um toque aí se estão entendendo bem se está tudo funcionando adequadamente. Sérgio está aí vivo também? Está conseguindo pescar tudo? Deve estar, né? Bom, eu acho que todo mundo também já passou por isso daqui e reconhece mais ou menos quando que é o ponto de não retorno, né? A gente vai continuar falando dele no próximo slide, mas é isso. Então, assim, isso pode... Marcos, esse ponto de não retorno ele pode acontecer de várias formas, tá? Ele pode acontecer em uma única operação, ou seja, você abriu a posição, ficou lá 3 horas, abriu a posição, aí o negócio já andou contra você, você arrastou o stop e aí chegou num valor e aí você, em cima daquele valor, você... não tem mais como recuar. Você vai ficar amarrado com aquela posição até a morte. E tem um outro tipo de ponto de não retorno. É quando você toma que vai virar uma auto-sabotagem. É quando você toma stops seguidos. Vamos supor lá que você delimitou que a sua perda máxima no dia é de 250 reais. Tem gente que quando atinge 250 reais é um ponto de não retorno. Ela vai tentar recuperar aquilo de qualquer forma, não vai respeitar o limite. e aquele valor dos 250 reais vai virar um... um negócio de vida ou morte pra ela. Ela não vai admitir derrota e vai buscar. Então a gente tem essas duas formas. A gente tem numa única operação e tem várias operações atingir o limite lá que você se pré-estabeleceu. Isso aí. Sim, legal. Valeu, Shai. É, e também isso daqui você vê que também o ponto de não retorno é uma coisa que pode ser abstrata também no sentido de se você está bem num dia ela pode ser maior, né? E se você está mal ela pode ser menor. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o estado mental adequado. Porque de repente você perdeu 20% do seu capital mas você está bem ainda no dia você consegue parar e se reestruturar. Mas se for num dia que você estiver mal ali já o seu ponto de não retorno ficou mais barato, entendeu? Então ali mesmo nos 20% você já declara suicídio declara falência e vai por tudo ou nada. Então é uma armadilha gigantesca o ponto de não retorno é uma armadilha de perda também muito forte tá? Vai continuar sendo falado aqui. Ilusões no ponto de não retorno podem até machucar o trader que tem um pequeno ganho. ele pode sair de uma posição realizando um lucro pequeno de 200 reais sendo que poderia ter pego mil. O que dói não é ter realizado o lucro cedo demais mas a ilusão do ganho financeiro de 800 reais. Essa situação fornece motivos suficientes para o trader negociar novamente de forma aleatória. Então mais uma condição de ponto de não retorno inclusive uma boa né? O cara saiu com 200 contos no bolso mesmo assim ele se sentiu muito mal porque entre aspas deixou de ganhar 800 e aí entrou chutou o balde e mudou o critério. A mesma coisa aí a gente volta a falar do critério mudou o critério com que ele estava indo ao mercado ele não está de novo buscando ideia de baixo risco usando toda a força possível para o gerenciamento etc. Não agora ele achou que o mercado tinha que ter pagado 800 reais para ele não pagou e agora ele está caindo para cima do jeito que ele pode O trader já não está mais focado em perseguir ideias de baixo risco então os resultados de mais negócios podem ser muito piores Os períodos de tempo críticos muitas vezes marcam o tempo para a ação ou pelo menos para pensamento racional É preciso reunir todas as forças para o que estará por vir Então é isso o mercado ele apresenta situações para a gente focos de tensão Eu sempre falo de focos de tensão porque também ele está falando de tempos críticos Então que marca um tempo para a ação ou pelo menos para um pensamento racional Nesses momentos aqui todos esses momentos que a gente falou se você conseguir depois eu vou falar mais disso também mas se você conseguir trazer para o racional você consegue juntar mais forças para o que está por vir que pode ser desastroso Parte dessa preparação consiste em aceitar os objetivos e motivos da negociação Então até inclusive se você lembrar dos objetivos e dos motivos da negociação se você fizer uma força racional nesse sentido você está fazendo com que o seu sistema mental saia do campo emocional que está sofrendo lá por causa dos 800 reais por exemplo você vai sair do campo emocional e vai buscar vai ligar a chavinha no racional porque você está começando a lembrar dos objetivos e motivos da negociação Puts, por que eu estou operando? Qual que é o meu objetivo hoje? Qual que é o motivo de eu estar aqui? Você está esquecendo aquela emoção lá que você estava imerso você está tentando sair de dentro dela e você começou a se questionar o processo de questionamento é um processo que é muito fortalecedor no sentido de sair de um estado mental porque estados mentais estão muito ligados a emocional e você consegue sair de um estado emocional se questionando tem até umas técnicas de coaching da psicologia que falam de 6 segundos depois eu explico melhor mas fala para você por exemplo fala 6 coisas que não são difíceis que são um pouco mais difíceis de lembrar por exemplo fala o nome de 6 anões dos 7 anões aí você fica lá puta zangado carinhoso dunga só de você parar exato você vai quebrar o estado emocional que estava lá e buscar o racional então assim quando ele fala de você lembrar os motivos e objetivos além de você estar buscando seu cérebro entrar no estado racional você também está identificando o critério que você usa para a sua negociação e aí lembrando do critério não vai te deixar fazer besteira abrir a operação de não tem o ato de abrir uma posição pode ser motivado pelo dinheiro mas geralmente requer que o trader honestamente aceite a si mesmo incluindo quaisquer motivações que possam interferir no sucesso então requerer que o trader honestamente aceite a si mesmo é você estar alinhado com tudo que tem dentro de você por mais que você queira dinheiro está ótimo mas se não tiver não adianta ler mercado não adianta ler nada você está negociando porque encontrou um trade de baixo risco ou por qualquer outro motivo aí que está quando é qualquer outro motivo você está influenciado por conflitos você está influenciado por outras partes por outros problemas quando você está fazendo um trade de baixo risco você está corretamente com o critério correto fazendo o que tem que ser feito este processo repousa sobre um ego frágil e é facilmente destruído pelo medo e pela derrota em um período crítico de tempo o trader pode se encontrar duvidando de seus motivos originais e ser incapaz de encontrar as respostas para perguntas importantes sobre o risco que está assumindo por que estou fazendo isso o que devo fazer devo agir agora ou mais tarde como faço isso então aquilo período crítico que é foco de tensão se você tiver num foco de tensão você nem vai lembrar dos seus critérios e você vai esquecer de todas as respostas dessa pergunta hoje mesmo o cara fala eu abri uma operação que não tinha nada a ver com o meu sistema por que eu faço isso e aí exatamente até se explicar para o cara tem que mandar um áudio de 2 horas e 16 para o cara começar a entender essa dúvida drena toda a energia e deixa o trader paralisado o resultado pode ser que nenhuma ação seja tomada em um momento crítico ou tomar uma ação quando a situação requer paciência então é isso essa dúvida drena toda a energia e deixa o trader paralisado tem cara que fica paralisado o cara fala caramba cara eu estava operando estava bem o mercado veio contra eu paralisei até quebrar a conta o cara realmente ficou assistindo quebrar a conta e depois ele não entende o que aconteceu que ele ficou paralisado mas uma das teorias é essa quando você entra passa por um foco de tensão você acaba caindo em tudo isso perde os critérios cai num momento de vazio que você não tem resposta nenhuma tem toda aquela questão também de gera conflitos internos os conflitos geram estressores sua mente fica estressada não tem capacidade de raciocínio não consegue desenvolver uma atitude correta entendeu conclusão vários fatores psicológicos coletivamente conhecidos como armadilhas da perda entram em jogo quando seguimos nossas inclinações naturais ou seja nossa situação natural não é ligar não é aceitar a perda por isso aí entra as armadilhas da perda os traders tendem a perceber o mundo através de perspectivas comuns e errôneas com sistemas irracionais ou inexistentes que nada tem a ver com a ideia de baixo risco os traders tem necessidade de pensar que estão certos por mais errados que estejam preferem a aposta mesmo as intrudentes a perdas seguras e o pânico do ponto de não retorno como resultado nós entramos na armadilha de perda toda vez que nós temos uma perda permitindo que a perda aumente muito mais a única maneira de sair da armadilha de perda é aceitar as perdas mas aceitar não é tão simples assim requer conhecimento do funcionamento da armadilha bem como autoconhecimento então resumindo é tudo isso daqui que a gente falou hoje é bem interessante isso daqui é que eles preferem a aposta mesmo que as imprudentes as perdas seguras ou seja existem perdas seguras para evitar as perdas a gente não quer perda mas algumas são seguras mas para evitar perdas a gente sai das que são seguras e acaba caindo no buraco negro bom então é isso para terminar também o que eu queria falar é que todo mundo que quiser e que puder falar comigo me procura lá no whatsapp por favor esse daí que eu acabei de colocar no chat o roberto faz favor me manda uma mensagem lá acho que a gente só conversou por e-mail e depois a gente conversou pelo skype e aí eu não fiquei com o seu whatsapp eu dei uma procurada aqui na hora que o chat estava falando e me encontrei e quem mais quiser e puder por favor falar comigo manda uma mensagem lá tem muita coisa também que eu gostaria de falar mais conhecimentos mais conceituais disso aí também começar a gente até fazer umas práticas umas coisinhas legais que dá para fazer e a gente vai se falando por lá beleza se alguém tiver alguma dúvida quiser falar alguma coisa se quiser falar alguma coisa também deixa eu só complementar pessoal só muta aí Marcos sim senhor peraí está retornando tá peraí rapidinho então muta aqui peraí beleza é o seguinte a gente a gente vai mandar essa esses slides para você para vocês assistam reassistam porque é fundamental essa parte do risco e da perda é um dos principais pilares que a gente tem que tornar isso autoconsciente então assim a gente lendo relendo isso aqui toda vez lá quando você começar a tomar um stop você vai lembrar de tudo isso aqui cara estou entrando na armadilha da perda será que eu estou entrando será que eu não estou entrando é é muito importante né isso ninguém fala disso dessa maneira mais aprofundada então a gente tornando consciente como que como que essa essa estrutura como que essas armadilhas elas são criadas já vai ajudar bastante lá na hora quando você estiver executando uma operação e porventura você venha sofrer uma perda tá então assistam isso aqui tem que entrar na cabeça não tem jeito é isso aí bom pessoal obrigado aí obrigado aí pela atenção também é quinta-feira que vem então temos mais se alguém quiser eu acho que também de repente a gente já se estendeu se alguém quiser tiver alguma dúvida pode falar comigo ou mandar lá no grupo é ou falar comigo no privado e a gente vai buscando esse estudo junto beleza obrigado aí todo mundo boa noite até quinta-feira que vem ou até a hora que vocês mandarem mensagem abração